Estimados, é um prazer reencontrá-los aqui depois de longo e tenebroso verão. Bom, nós estamos aqui muito animados com o retorno, eu espero que vocês também. Durante esse tempo nós não deixamos de ter contatos com muitos dos mais de 2 mil inscritos aqui no grupo. Eu queria mencionar duas ou três questões que nos parecem importantes. Primeiro que nós temos aqui, nesses mais de 2.200 inscritos, um grupo já muito coeso, muito firme, que segue praticando cada uma das aulas, acompanhando, esperando, divulgando e lendo, sobretudo crítica e sistematicamente, essa obra do Hegel à Fenomenologia. Isso é muito importante para as pessoas que estão fazendo e gratificante para nós aqui, do Hegel para esse grupo, que agarrou essa tarefa com uma dedicação extraordinária, uma dedicação muito importante. E quero dizer para todos vocês um aprendizado para todos nós que estamos aqui. para mim, em primeiro lugar, que estou lendo pela primeira vez, mas nós conversávamos aqui, antes de entrar, também para o Bruce, para o Francisco, para o Sandro e para o Romulo, que vai, agora, no final do março, defender sua tese de doutorado sobre o camarada Hegel. Está todo mundo trabalhando muito duro aqui, e não, naturalmente, por razões acadêmicas, mas por um amor, uma dedicação total para entender esse enorme filósofo que tem tanta importância para nós no marxismo. Essa é uma questão estratégica para nós. Então, queria agradecer o acompanhamento de todos vocês, a dedicação pelas redes digitais, a gente está sempre recebendo recado, mande seus recados, mande seus e-mails e levante suas questões para as aulas como hoje. Nós estamos retomando com a regularidade de sempre, com o mesmo pique de sempre. Queria dizer para vocês que o nosso grupo de leitura aqui não parou de trabalhar durante todo esse período, e continuamos trabalhando sistematicamente. Todos os que estão aqui hoje se dedicaram durante todo esse tempo. A aula hoje está sobre responsabilidade, a exposição do Romulo, e nós vamos ter comentário de todos os demais. O segundo aspecto que eu queria mencionar, inclusive numa reflexão que fizemos aqui, é que se vocês forem buscar o debate sobre Hegel, uma grande parte dos estudiosos de Hegel, ou daqueles que querem estudar Hegel, eles precisamente terminam a tarefa desse capítulo 4, a verdade da certeza de si mesmo. E no Brasil, ultimamente, nos últimos tempos, sobretudo a partir dessas questões de identitarismo, que tanto confusão tem disseminado entre nós, muita gente para aí para discutir os temas do reconhecimento, e eu posso observar também, em conversas com psicanalistas, e pessoas que se dedicam à psicanálise, etc., como eles se debruçam sobre esse pequeno e forte capítulo, quase que dando por encerrada a obra da fenomenologia. Mas nós sabemos que essa obra se estende por outros capítulos, até a discussão sobre o absoluto, a religião, etc., o espírito absoluto, quer dizer, ninguém pode pegar a obra de Hegel e parar num capítulo. Eu sempre faço o paralelo que, durante muito tempo, a obra do Marx ficou confinada ao tomo 1 do Capital. Mesmo nós sabendo... Bom, alguns ainda justificavam com a ideia de que o tomo 1 foi aquele que Marx publicou em vida, mas o tomo 2 e o tomo 3, e vários dos capítulos do tomo 2 e do tomo 3, estão brilhantemente redigidos com o mesmo estilo e riqueza literária que Marx completou no tomo 1 e que publicou em vida. Então, tal como não podemos tomar a obra de Marx, mesmo que ele não tenha publicado, ao contrário da fenomenologia, que tem sequência, inclusive, em outros trabalhos, a fenomenologia não pode ser estancada a partir do capítulo 4. Nesse capítulo 4, a verdade da certeza de si mesma, em que nós vamos revisar o tema do estoicismo, do ceticismo, da consciência infeliz e da razão, isso tem uma vinculação direta com toda a obra posterior. E na riqueza dos seus detalhes, vocês vão verificar aqui na exposição do Rômulo. E, portanto, eu lamento muito que muitos grupos e autores e grupos acadêmicos, ou mesmo alguns grupos de natureza política, limitem a fenomenologia a esse capítulo 4. E não percebam o sentido totalizante da fenomenologia. Ele é um livro acabado por Hegel. Então, essa é a advertência. E os usos e abusos que se fazem de Hegel devem ser combatidos lendo até o final. E, portanto, se nós temos aqui, entre os mais de 2.200 inscritos, aqueles que pensam que, chegando ao capítulo 4, a tarefa estaria concluída, eu quero decepcioná-los profundamente. Dizer que esse capítulo 4 é importantíssimo, como todos os outros. Tem uma unidade orgânica essa obra do Hegel. E, portanto, vocês devem seguir com o mesmo pique, com o mesmo interesse e com a mesma dedicação. Recordando sempre que é difícil, difícil para todos nós, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande. não largo esse osso de maneira alguma até não compreender totalmente essa gramática. E tem sido de uma utilidade para a reflexão teórica de outros temas, para a compreensão de outros autores. Mas, sobretudo, para pensar a política, é impossível sem a dialética hegeliana. Digo categoricamente, é impossível. Parte da pobreza política que nós temos no Brasil se deve a muitos motivos. Uma delas, no interior da esquerda e do marxismo, é o fato de que Hegel segue sendo um ilustríssimo desconhecido. E, portanto, nós temos plena consciência da tarefa política que esse curso cumpre e cumprirá, para nós e para todos vocês, e para a luta da esquerda no Brasil inteiro. Estamos muito orgulhosos desse passo, conscientes da sua importância, e não vamos largar esse osso até chegar ao final da ciência da lógica, e depois vamos ver o que a vida reserva para todos nós. Então, eu quero dizer que eu agradeço imensamente a presença de todos que já estão aqui. Quero agradecer também o apoio do Matheus, que está aqui conosco, administrando o chat aí, de conversas, etc. Nós já estamos com... O Matheus pode até me indicar aqui. Nós já estamos com, acho que mais de... Não sei quanto, mas já estamos começando com mais de 70. Uma grande quantidade de vocês assistem às aulas. Depois, o Matheus me informa também, e eu passo aqui para vocês que esses vídeos já estão todos disponíveis, quer dizer, não temos nenhuma pendência. E, imediatamente, então, eu passo agora a palavra para o Romulo para ele fazer a exposição. Romulo, é contigo. Muito bem-vindo a todos vocês. Um prazer tê-los aqui. Um feliz ano com o Hegel. Bom, boa noite a todos. Queria apenas pegar uma deixa do Nildo quando ele fala que muitos estudiosos de Hegel, muita gente que se aventura na fenomenologia para no capítulo 4. E eu diria que isso só faz sentido se essas pessoas já começam pelo capítulo 4. Porque todos vocês que se aventuraram no caminho árido, que foi o capítulo 1, 2 e 3, se deu para aprender alguma coisa, uma coisinha mínima, foi que cada critério, cada premissa, cada proposição que em uma determinada página parecia absoluta, parecia ter chegado a um resultado ao qual, a partir dali, a gente construiria um edifício, nós aprendemos que todas essas premissas, todos esses critérios, todas essas proposições, elas são superáveis. Então, nesse estágio, no capítulo 4, a gente já deveria estar acostumado com isso. Nós já comentamos aqui que nesses três primeiros capítulos, ora, há teses e dissertações e carreiras inteiras construídas em temas em que Hegel aborda apenas em uma página. O que significa que na medida em que muitas pessoas ficam naquela tese, Hegel já avançou há muito tempo. Então, muito pouco sentido faria se é o capítulo 4 e não sei quantos capítulos, muitos outros capítulos têm essa obra, esse é apenas o 4, pouco sentido realmente faria ficar nesse capítulo e acreditar que ele tem a verdade absoluta a respeito dessa obra do Hegel. Então, para começar, há uma certa justificativa para isso. Esse capítulo, se vocês leram, vocês percebem que ele é muito diferente, ele representa um salto com relação ao anterior. Ele, na verdade, ele é um oásis nesse caminho árido, nesse deserto de abstrações que a gente tem caminhado. Ele é bastante dramático, emocionante até. É interessante porque ali você tem já o desejo, você tem uma luta de vida ou morte, você tem dominação, a dialética do senhor escravo. Outra coisa surge ali. Nós, nos três primeiros capítulos, nós estávamos dentro de uma perspectiva contemplativa. nós estávamos investigando o que é o conhecimento, o que é o critério da verdade, dentro de uma perspectiva que considera o sujeito de um lado e o objeto de outro. Se vocês bem se lembram, a gente parte da certeza imediata, da certeza sensível, que queria conhecer o objeto que estava diante de si, mas sem tocá-lo, sem interagir com ele, apenas observando. esse critério caiu por terra, foi superado pela percepção onde, além da imediatez, investigávamos a relação entre o uno e o múltiplo presente no próprio objeto, vimos que o objeto tinha essa contradição, ao mesmo tempo que ele é uma coisa, ele possuía diversas propriedades e nós vimos como a consciência tentava resolver essa contradição. Ela dizia, não, isso não faz parte do objeto, isso faz parte da minha consciência, só que ela não conseguia decidir se o objeto é uno e todas as múltiplas propriedades são a minha consciência que coloca no objeto ou se o objeto é múltiplo, ou seja, as propriedades fazem parte do objeto e quem reúne ela numa unidade é a minha consciência. Então, a consciência não conseguia resolver isso, ela teve que se superar para o nível do entendimento, onde a gente viu aquele jogo de forças e naquele jogo de forças, quase que como sem querer, como surpresa, investigando as leis, tentando investigar a essência por trás da aparência imediata do objeto, a consciência investigando o objeto ela descobre a si próprio, ela se tematiza, ela tematiza a si mesmo, ela descobre que aquele objeto, que aquele movimento que ela estava tentando investigar não é algo fora propriamente, é a própria consciência e com isso nós entramos na consciência de si, esse capítulo 4 inaugura a parte da fenomenologia acerca da consciência de si, os três primeiros capítulos são apenas consciência, agora nós estamos falando da consciência de si e esse capítulo, o título dele, o 4, é a verdade da certeza de si mesmo, qual é a verdade da certeza de si mesmo? Primeiro, eu gostaria de notar a consciência de si que já contém uma contradição que se você levar ao extremo, você se mete em algumas confusões que é difícil de escapar, por exemplo, a consciência ela tem a si própria como objeto, ora, mas a consciência é uma coisa só, como é que ela tem a si própria? Ou seja, ela tem que se duplicar, ela tem que considerar algo fora dela, algo que normalmente ela considera que é algo fora dela, que é o objeto, como sendo ela própria, o Hegel coloca isso, logo no início, ali na página 135, ele diz assim, sem dúvida, a consciência é também nisso um ser outro, isto é, a consciência distingue, mas distingue algo tal que para ela é ao mesmo tempo um não diferente, sente a complexidade, é um terreno muito escorregadio que a gente está entrando aqui, o eu é o conteúdo da relação e a relação mesmo, o eu é o próprio objeto que eu quero investigar, no entanto, ele é a própria relação, ele é a totalidade da relação entre a consciência enquanto sujeito e a consciência enquanto objeto, defronta um outro e ao mesmo tempo o ultrapassa, e esse outro para ele é apenas ele próprio, então, aí nós temos de novo a questão, a certeza de si mesmo, ora, apesar da gente estar tentando investigar no nível da teoria o que é essa consciência de si, o que é a consciência como sujeito se investigar como objeto, nós como consciência, como consciente de si mesmo, de nós mesmos, como seres humanos, que essa é a característica do ser humano, ser consciente de si, nós temos certeza de que somos seres humanos, nós temos certeza de nós mesmos, no entanto, essa certeza é subjetiva, Hegel coloca aqui, ela é uma certeza tautológica, onde é que ele entra com a questão da tautologia, ele diz assim, a diferença não é, tem essa diferença, no entanto, ela não é, ela não se caracteriza em nada distinguível, é a consciência de si apenas a tautologia sem movimento do eu sou eu, ora, essa certeza de si mesmo, da nossa certeza que nós temos que nós existimos enquanto seres humanos, ela enquanto permanece subjetiva, ou seja, enquanto permanece eu falando comigo mesmo, eu sei que eu sou um ser humano, eu sei que eu tenho uma dignidade, humana, nós sabemos que essa certeza ela é insuficiente, nós sentimos também que ela é insuficiente, porque essa certeza ela pode, por ser subjetiva, ela pode estar errada, ela pode ser uma loucura da minha parte, então, apesar de termos essa certeza, ela precisa ser comprovada, e se vocês bem se lembram, durante o caminho que a gente fez aqui, a consciência, ela retornou da atenção que ela dava ao seu objeto para a atenção a si mesmo, ou seja, ela está estabelecendo uma relação consigo mesma a partir de um retorno de algo que é outro, só que, ao mesmo tempo que a consciência faz isso, o objeto faz o mesmo, essa parte eu acho muito interessante, porque o objeto faz o mesmo, como assim, o objeto também retorna a si mesmo por meio de um outro, e Hegel vai caracterizar isso como um objeto vivo, porque o objeto inanimado, ele pode fazer isso também, ele pode relacionar, se relacionar consigo mesmo por meio de um outro, mas aí ele depende do ser humano, de um agente como nós, consciente de si, para trabalhar esse objeto, a gente vai chegar lá, quando a gente tem uma madeira, um pedaço de madeira e transforma em mesa, essa mesa é um objeto relacionando-se consigo mesmo, mas por intermédio da ação humana, então tem essa reflexividade, agora, o objeto vivo, ele é independente, ele tem essa relação reflexiva por meio de um outro, sem precisar da ação humana, pense em qualquer objeto vivo, pense em se não é essa a caracterização lógica do que é a vida, do que é um objeto vivo, se não, essa relação com o seu ambiente e através dessa relação com o seu ambiente, esse relacionar-se consigo mesmo, então, da mesma maneira que a consciência se elevou para o nível da consciência de si, o objeto, também fazendo o mesmo movimento, ele se transformou num objeto vivo, e aqui, pessoal, essa relação de mera contemplação entre sujeito e objeto, ela deixa de ser uma relação de contemplação, e ela passa a ser uma relação prática, o objeto vivo, ele tem uma relação prática com a consciência de si, que Hegel chama de desejo, e olha só, e ele introduz isso de uma maneira completamente abrupta, é o desejo, mas o que significa isso? Vamos primeiro notar o seguinte, no capítulo passado, do entendimento, a consciência esbarrou em si mesma, como o seu próprio objeto, por uma via contemplativa, teórica, ou seja, ainda abstrata, ainda não verdadeira, por meio do desejo, a consciência torna a si mesma como objeto por uma via ontológica, por quê? Porque na contemplação, você está absorvido no objeto que você contempla, agora, na medida que você está lidando com um objeto vivo, e você deseja esse objeto, objeto, aí o foco necessariamente, ele vem para o sujeito, por uma necessidade quase orgânica, nós estamos ali completamente absorvidos no mundo objetivo, mas quando sentimos fome, quando sentimos alguma necessidade, então, o foco não é mais o mundo objetivo, o foco somos nós próprios, então, não é uma via meramente intelectualista, acadêmica, que a consciência pauta a si mesmo, é porque ela sente uma necessidade, ela sente um desejo, e esse desejo é o desejo por um objeto vivo, pela vida, então, essa é a progressão, e esse é o nível que a gente realmente, é o nível, digamos, prático, que se inaugura nesse capítulo, não é mais a contemplação que está em questão, é a ação, é a ação sobre o objeto, e, bom, ele coloca, e quando ele coloca, ele coloca, como eu disse, de uma maneira muito abrupta, essa unidade deve vir a ser essencial ela mesma, de uma unidade, da consciência do objeto com a consciência de si, lembrando, a consciência do objeto, ela não some, a gente não tem, quando vai para a consciência de si, apenas a consciência de si, nós ainda temos consciência do mundo objetivo, dos objetos, mas agora nós temos consciência de que nós estabelecemos uma relação interativa, prática, de desejo, entre a consciência de si, nossa própria, e um objeto vivo, né, aí o que acontece, se vocês, bem se lembram, nos três primeiros capítulos, a gente tinha, com certeza, da independência do objeto que nós investigamos, a gente não queria interferir, é, preconceitos na nossa investigação acerca do objeto, né, o objeto é independente, no entanto, é, o objeto inanimado, nesse estágio mais prático, ele prova ser dependente, na verdade, da ação humana, no sentido seguinte, na mesma medida que nós temos certeza de si, mas essa certeza é insuficiente, nós temos que testar a nossa independência, pelo teste que nós fazemos da independência do objeto, nós temos que comprovar, objetivamente, a certeza subjetiva que nós temos da nossa própria existência, não adianta eu saber que eu existo, eu saber que eu sou um ser humano, eu posso saber, ter a certeza subjetiva de o que eu quiser, agora, se essa certeza não estiver estabelecida de uma maneira objetiva no mundo, ela nunca, ela não é certeza, ela não se torna verdade, ela não se torna saber, né, então, a consciência, ela precisa fazer o teste, ela precisa testar o seu objeto, e como ela faz isso? Ela faz isso através de uma ação negadora, e toda ação, em última instância, ela é negadora, ela é uma ação que visa impor-se sobre o objeto, então, o primeiro tipo dessa ação é precisamente a destruição do objeto, pensem nas primeiras ações que nós temos como criança a respeito do objeto, se não é um exemplo perfeito, nesse sentido, da criança se impor, impor a sua existência sobre uma outra existência, mostrar que a sua existência, ela é mais decisiva, ela é mais estável do que as outras, e aí a criança destrói o objeto, mas ela continua, né, outra maneira, que é a maneira mais relacionada ao desejo, que é uma maneira absolutamente normal, como nós negamos o objeto, é através do, da incorporação do objeto, pensem na fome, eu já mencionei aqui, quando você come, você nega o objeto, mas você não destrói ele completamente, você o interioriza, você transforma aquela realidade objetiva numa realidade subjetiva, né, então, esse é um tipo de ação negadora, né, mas de novo, no entanto, quando você satisfaz a fome, ou quando você satisfaz essa necessidade de garantir a sua independência frente ao objeto, você aniquila a independência do objeto em prol da sua, ora, isso se reproduz, né, quando você mata a fome, a fome não acaba para sempre, a fome volta, você tem que fazer esse ciclo infinitas vezes, essa satisfação, ela, primeiro, ela é uma satisfação que permanece no nível animal, e segundo, ela não é uma satisfação permanente, ela, ela volta, e Hegel coloca isso de uma maneira bastante clara, eu queria ver se eu consigo, é, aqui, página 141, ele fala, ele diz, a consciência de si não pode assim suprimir o objeto através da sua relação negativa para com ele, pois essa relação antes reproduz o objeto, assim como o desejo, em razão da independência do objeto, a consciência de si só pode alcançar satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo, nela, e deve levar a cabo em si tal negação de si mesmo, pois é em si o negativo, e deve ser para o outro o que ele é. O que que isso significa? Significa que o objeto que vai suprir, que vai nos satisfazer, ele necessita ser um objeto idêntico à própria consciência de si, idêntico a nós próprios, ou seja, é um desejo que não é voltado para um objeto natural, para uma coisa, ainda que viva, ele é um desejo que deve ser voltado para o desejo próprio, ele deve ser voltado para algo igual, exatamente igual à consciência de si. Eu disse aqui, a consciência de si, a consciência ela fez um movimento e se tornou-se consciência de si, o movimento qual é? O retorno a si por meio de um outro. Eu disse aqui, o objeto fez o mesmo, tornou-se objeto vivo, no entanto, nesse teste que nós fazemos com esse objeto vivo, nós o aniquilamos, esse objeto não é completamente independente, nesse estágio, a gente vai ver que vai mudar por alguns motivos. Então, a gente não se satisfaz, a satisfação ela vai vir de um objeto que faz exatamente o que nós fazemos, esse objeto ele necessita ser uma consciência de si, esse desejo necessita ser um desejo de reconhecimento. Por quê? E é muito fácil compreender isso, nós temos a nossa certeza de si, essa certeza é objetiva, essa certeza é tautológica, sou eu falando comigo mesmo sem mediação do mundo objetivo. Então, essa certeza não tem valor objetivo. ela precisa ser comprovada, então nós fazemos o teste mais uma vez, só que esse teste não é feito agora com uma maçã, com uma comida, ele é feito com outro ser humano, nos deparamos com uma outra consciência de si que quer fazer o mesmo teste que nós fazemos. então pensem nisso nesse momento que talvez alguns exemplos podem ser feitos, exemplos bem básicos, quem aqui já nunca foi ignorado, falou alguma coisa, foi ignorado, eu fico imaginando quando penso nessa situação em moradores de rua, nós passamos pelos moradores de rua como se eles fossem parte do próprio ambiente, estavam ali mesclados com as coisas, a humanidade deles não é reconhecida, logo é como se eles não existissem, o sujeito que passa por essa experiência, ele passa por uma experiência como se ele não existisse para si mesmo, subjetivamente ele começa a acreditar bom, então parece que eu não existo, na medida em que nós não somos reconhecidos pelo mundo objetivo, ainda que nós sejamos reconhecidos como pessoa, mas nós não somos reconhecidos, por exemplo, com as qualidades que nós sabemos que nós temos, essas qualidades não existem em nós, elas precisam ser reconhecidas, elas precisam ser impostas ao mundo objetivo, então, o nosso primeiro ato em sociedade é justamente tentar impor o fato de que nós somos seres humanos, de que nós temos dignidade humana, de que nós possuímos habilidades, características, logísticas, no entanto, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, então, entra-se necessariamente num conflito, eu por enquanto estou colocando num conflito, Hegel vai colocar de uma maneira muito mais drástica, eu vou aqui, e aqui, só dando um parêntese, e lendo uma partezinha, fazendo esse, o pequeno resumo, na página 41, ele faz um resumo dos momentos que completam a consciência de si antes de entrar propriamente na dialética do senhor escravo, da dominação e escravidão, mas tenha em mente que é isso, trata-se de um teste, nós precisamos testar a nossa independência, não adianta a gente achar que é livre na nossa cabeça, ou achar que nós temos uma independência ou dignidade humana, qualquer característica que nós achamos que nós temos por nós mesmos, de uma maneira subjetiva, isso precisa ser imposto, bom, ali na página 141, resumindo todo o percurso, Hegel coloca assim, ali no parágrafo 176, nesses três momentos se completa o conceito da consciência de si, o puro eu indiferenciado é seu primeiro objeto imediato, é isso, é a certeza tautológica e subjetiva que nós temos de nós mesmos, mais B, essa imediatez mesma é a absoluta mediação, é somente como supra-assumido o objeto independente, ou seja, ela é o desejo, nossa relação com a comida, por exemplo, ou com objetos vivos que se submetem à nossa independência e se tornam dependentes de nós de alguma forma, a satisfação do desejo é a reflexão da consciência de si sobre si mesmo, ou seja, veio a ser verdade, mas a verdade dessa certeza, ser, é antes a reflexão redobrada, a duplicação da consciência de si, a consciência de si é um objeto para a consciência, objeto que põe em si mesmo o seu ser outro, ou a diferença de nada, e nisso é independente. E aqui nós entramos na dialética do senhor escravo propriamente. Na página 142, tem uma das frases mais conhecidas, mas também usada em tom de schist para dizer que Hegel fala coisas sem sentido, que é muito difícil de entender, que é a frase a consciência de si é em si e para si quando e porque é em si e para si e para uma outra. Quer dizer, só é como algo reconhecido. Ele explica, enfim, ele fala, só é como algo reconhecido, ou seja, a consciência de si só é plenamente realizada quando ela é plenamente realizada aos olhos de outra consciência de si. Bom, avançando um pouquinho, pegando uma parte onde já começa a ficar um negócio mais emocionante, acontece que você, a consciência de si quando ela se depara com uma outra consciência de si que quer comprovar a si mesmo a sua própria dignidade humana, a tendência inicial é que esse reconhecimento ou essa prova, esse teste, ele tem um resultado sempre unilateral, ele é um resultado frustrado. Primeiro porque é o seguinte, quando nós estávamos nos relacionando apenas com o objeto vivo, nós estávamos no nível da natureza. É lógico, eu sei que eu sou um ser humano, racional e tudo mais, mas quando eu estou me relacionando apenas com a minha comida, eu não sou diferente de um animal. na verdade, nós seres humanos somos animais, mas para nos elevarmos acima dessa condição material de coisa, não basta a gente ter raciocínio, a razão e a certeza de que nós nos elevamos a esse ponto. De novo, isso precisa ser comprovado. E essa comprovação, isso é uma parte muito interessante e muito bonita e cheia de significado, o ser humano, ele precisa arriscar a sua própria vida. Por quê? Porque, bom, os animais, eles estão presos, digamos, ao seu ambiente natural. Ele não arrisca a sua vida por, na verdade, corrijo-me, ele até pode arriscar a sua vida, mas sempre no sentido de conservar a sua vida no sentido assim, eu preciso comer e eu tenho que brigar por uma comida. Não é nesse sentido que o ser humano arrisca a sua própria vida e não é nesse sentido que esse risco da vida estabelece a verdadeira humanidade, ou seja, quando nós entramos na condição humana. Nós arriscamos a vida, o ser humano, a consciência de si arrisca a vida para ser reconhecido. Então, não é para conseguir uma comida, não é para conseguir sobreviver, é por prestígio, sabe? É apenas para provar que é ser humano, é apenas para provar que ele está acima da simples animalidade, é por isso. Eu faço isso, no entanto, aquela outra consciência de si, ela faz exatamente igual, ela quer comprovar e ela vai até o fim e se as duas consciências forem até o fim, nós vamos ter uma luta de vida ou morte. e daí pode acontecer várias coisas. Numa luta de vida ou morte, os dois podem, por exemplo, morrer e, nesse caso, obviamente, o objetivo não é satisfeito, eu não consigo ser reconhecido se eu morro, mas se eu mato o meu opositor, eu tampouco consigo ser reconhecido. Aí eu entro na própria lógica de quando eu me alimento de um objeto, a necessidade retorna, então eu tenho que travar mais uma vez uma luta de vida ou morte. e Hegel tem o nome para isso, negação abstrato. Quando eu faço essa luta de vida ou morte, eu nego abstratamente, ou seja, essa negação tem como resultado o nada, o zero, o ponto inicial de novo, esse objetivo é frustrado. Então, o que ele diz? Nós precisamos negar de maneira determinada, ou seja, é preciso supra-assumir, que é um negar, vocês já sabem, conservando. Então, nessa luta de vida ou morte, o resultado ideal para aquele que quer o reconhecimento e pretende ir até o fim arriscar sua vida para isso, o resultado essencial é o quê? Que o meu oponente não vá tão longe quanto eu vá. Ele não morre, mas ao mesmo tempo, bom, ele não morre e na medida em que ele permanece vivo e abandona esse objetivo de ser reconhecido, porque naturalmente ele abandona, ele tem medo de morrer, ele é acometido por um terror que sacode a sua essência inteira da maneira como o Hegel coloca, ele necessariamente vai reconhecer a minha superioridade, minha que fui até o fim arriscando a minha vida. No entanto, eu próprio que fui até o fim e sou reconhecido, eu não quero reconhecer o derrotado. é lógico, ele não foi até o fim como eu fui, ele não merece ser reconhecido na sua dignidade humana, aqui eu estou colocando, lógico, teatralizando a luta de vida ou morte. Ele não é reconhecido e esse resultado, ele necessariamente vai gerar dois tipos de consciência de si. E é realmente a primeira consciência de si objetiva. Por quê? Porque é a consciência de si mediada pela consciência de um outro. É aquilo que Hegel colocou aqui nessa frase abstrusa. É um avanço com relação à consciência de si subjetiva. apenas eu tenho certeza de mim mesmo e para mim mesmo e não importa ninguém. Não. Essa consciência agora é mediada por um outro. No entanto, de um lado, a consciência derrotada, a consciência escrava, ela não é reconhecida como consciência de si. Aquela pessoa, ela não é reconhecida na sua dignidade humana, ela é reconhecida como coisa apenas, como objeto vivo, como era o objeto vivo da etapa anterior. E, por outro lado, a consciência escrava reconhece, sim, a consciência daquele que agora é o Senhor, aquele que arriscou a sua vida, foi até o fim e agora domina, provou a sua independência frente à outra consciência. Nós temos agora uma consciência independente de um lado e uma consciência dependente de um outro. Esse é o momento que começa essa dialética. E aqui, só um parênteses, como já foi dito, muitas, muitas teses e teorias, sobretudo a partir do estruturalismo francês, pegaram essa parte de Hegel. Inclusive, o Nildo falou do identitarismo, nós temos aqui a teoria do lugar de fala, que é uma vulgarização de uma teoria chamada de saber situado, ou em inglês, standpoint theory, que pega a primeira teórica que realmente elaborou essa teoria, ela pegou a dialética do Senhor Escravo e dali ela tirou apenas o seguinte, que todo conhecimento, de alguma forma, ele é reduzido a uma perspectiva parcial. E eu aqui, vulgarizando ainda mais a teoria para não perder muito tempo, ela basicamente diz que, bom, a ciência branca, heterossexual, europeia e tudo mais, é a ciência da classe dominante, só que ela não é universal como ela diz que pretende ser, ela é restrita a uma perspectiva, a perspectiva da classe dominante. logo, a nossa ciência, nós, da classe dominada, ela deve também assumir a nossa perspectiva e daí se conclui que essa ciência, a ciência das minorias, principalmente, ela deve partir da consciência dominada. Então, aqui já é o primeiro erro. Na verdade, o erro geral, já antecipando aqui, é o seguinte, é lógico que todo conhecimento se refere a uma perspectiva parcial. Isso é uma coisa que Hegel inaugura, que Marx pega, só que essa teoria do saber situado não vai até o fim. Por quê? Porque Hegel não é o filósofo do perspectivismo, do relativismo. Ele é o filósofo da totalidade. Então, a questão não é a gente saber que a nossa perspectiva é restrita e por isso se manter nessa perspectiva restrita. Não, é saber que a gente tem uma perspectiva parcial e superar essa perspectiva parcial. Então, esse é o primeiro erro dessa teoria. Segundo, o segundo erro é o seguinte, nós nunca, enquanto escravos que nós somos, nós nunca vamos começar pela perspectiva escrava. Nós nunca vamos começar pela perspectiva da classe dominada. Nós, como escravos, nós sempre começamos a pensar o mundo, a interpretar o mundo, a enxergar todas as coisas pela perspectiva dominante. E aqui, voltando à fenomenologia do espírito, é precisamente isso. O senhor, depois que ele venceu a luta, ele se reconhece como ser humano, ele é independente, ele fala, eu sou eu, eu sou, eu me provém. E o escravo, o que ele vê? Ele vê, ele fala, eu não sou nada, eu gostaria de ser aquele, aquele que venceu. o exemplo de ser humano, de independência, de dignidade humana, está no senhor. E da mesma forma, toda a ação do escravo, uma vez que ele é escravo, ele é por, ele é indiretamente a ação do senhor. O escravo, ele não faz o que ele quer. O escravo, ele é ordenado, ele obedece. E o senhor, ele tem essa maior virtude, ele ganhou, ele manda. E essa é a grande, a grande ação do senhor. Essa é, talvez, a única ação, na verdade, do outro. O senhor ordena e ele se relaciona com o mundo, portanto, por meio do escravo. Ele não se relaciona mais direto com o mundo. A gente, lembra, a gente estava numa consciência que estava se relacionando diretamente com a coisa. O senhor não se relaciona diretamente com a coisa. Ele se relaciona por meio do escravo. O escravo se relaciona com a coisa. O escravo é aquela coisa que se confunde com o mundo natural. Então, esse é o mundo dele. Então, esse mundo natural ele é mediado pelo escravo para chegar até o senhor. Então, isso é a primeira coisa. O senhor, então, ordena o escravo e o escravo, na sua relação com a coisa, ele a trabalha, depois vamos desenvolver um pouquinho isso, e ele chega com uma coisa trabalhada para o senhor fruir. É a questão do gozo, do gozar, do fruir, do consumir. Então, o senhor, o que ele faz? Ele manda e ele consome. Essas são as ações do senhor. Então, isso é a ação da classe dominante, basicamente. Lembrando aqui nosso ilustre filósofo Álvaro Vieira Pinto, o texto dele a respeito de por que os ricos não fazem greve. A resposta é porque os ricos não trabalham. E aqui é o seguinte, é lógico que os ricos despendem sua energia em alguma atividade, só que não dá para dizer que isso é um trabalho. O rico, ele está ali fruindo. Aquele trabalho é basicamente um jogo para acumular ainda mais. Muitas vezes é um jogo de poder, de prestígio. Muitas vezes para não ficar entediado e apenas consumindo as coisas. Agora, é completamente diferente do que faz o escravo. Então, da perspectiva, vamos primeiro pegar da perspectiva do senhor. É isso. O senhor, ele apenas vê o escravo a quem ele ordena e a quem é uma coisa. O escravo é basicamente o procurador ali da natureza para o senhor. É quem representa o mundo das coisas para o senhor. Ele ordena e de volta ele recebe o que? Produtos consumíveis. E o que ele faz? Ele nega. Essa é a ação negadora destruidora, precisamente. O senhor, ele apenas faz isso. Ele destrói, consome o produto que é trabalhado pelo escravo. E é isso. Agora, da perspectiva do escravo, o que acontece? Primeiro, ele reconhece no senhor o exemplo de humanidade, de liberdade e de independência, a si mesmo ele se encontra preso ao mundo material, ao mundo das coisas, ao mundo natural. Por quê? Porque ele não arriscou a sua vida. Ele falou assim, não, eu prefiro ser escravo do que morrer. E isso é significativo, por quê? porque precisamente esse caminho de arriscar a vida é o caminho da liberdade. É o caminho onde você se alça à condição de algo além do que um mero animal irracional, digamos. Um animal não humano. Um animal que não tem necessariamente uma dignidade. Isso não significa que o escravo não é reconhecido como humano, como uma pessoa. Mas essa questão da independência, da dignidade de o senhor reconhecê-lo como seu par, isso está completamente fora de questão. Então o escravo olha e ele está completamente preso ao mundo natural. E ele é precisamente essa mediação entre o senhor e as coisas. Só que aí que está a grande virada do negócio. Primeiro, o senhor, o que ele queria? Ele queria ser reconhecido, ter a sua independência e a sua dignidade reconhecida, mas por quem? Por uma consciência igual a sua. Por alguém que fosse até o final igual a ele. O escravo não fez isso. Então, de certa forma, o senhor, ele se encontra numa situação bastante trágica, porque ele lutou até o fim, ele ganhou, ele escravizou, mas ele, aquela pessoa, aquele escravo que o reconhece, reconhece a sua superioridade, reconhece a sua humanidade, ele não é reconhecido de volta, o senhor não reconhece o escravo e, portanto, o reconhecimento do escravo não tem valor. Ele não é um par, ele não é um igual e, logo, ele volta quase que para o estágio anterior de você apenas dominar ser independente com relação a uma coisa dependente. O escravo é uma coisa, logo, o objetivo de ser reconhecido por uma consciência de si igual a si mesmo, ela é completamente frustrada. Então, o senhor, ele tem esse problema e tem alguns outros problemas que nós vamos observar. Agora, por sua vez, o escravo, ele é obrigado a trabalhar e aqui isso é uma coisa muito interessante. Só trabalha, pelo menos em um primeiro momento, quem é obrigado a trabalhar. Marx tira da noção de trabalho essencialmente dessa obra aqui de Hegel, sua noção de trabalho. Quando Hegel fala que o trabalho faz parte da essência humana, só que apenas num resultado, apenas num momento posterior desse trajeto. no primeiro momento, se nós estamos em relação com objetos, a nossa primeira inclinação é fruir o objeto, é consumi-lo, é negá-lo. Nós apenas refreamos esse desejo porque nós somos obrigados, nós somos estritamente obrigados a trabalhar. Então, é quase, isso é bastante problemático do ponto de vista do bom homocismo reinante hoje, mas Hegel está falando basicamente o seguinte, é preciso passar por uma condição de sujeição onde você é obrigado a trabalhar, ou você é obrigado a ser um escravo para, a partir daí, se libertar e conseguir uma independência de fato. Porque nós vimos que o senhor não consegue essa independência. Ela é frustrada porque, na medida que ela é reconhecida por um escravo, ela não tem nessa relação a sua verdade. Agora, o escravo, ele é obrigado a trabalhar, ele é obrigado a não fruir os objetos imediatos que ele se encontra e não pode negá-los porque os objetos não são seus. Todos os objetos, todas as coisas que nós escravos lidamos diretamente, elas não são nossas, elas são de outra classe, elas são do senhor, da classe dos senhores. Então, nós temos que trabalhá-las, deixá-las bonitinhas, consumíveis e cedê-las para o senhor. No entanto, na medida que nós temos essa relação com a natureza, a relação de trabalho, nós vamos, aos poucos, nos tornando senhores da natureza. Nós temos domínio sobre a natureza. Os escravos dominam a natureza. O senhor domina o escravo. Ele é independente com relação ao escravo. Agora, o escravo vai aprendendo não pela luta de vida ou morte inicialmente. Ele aprende porque foi obrigado a trabalhar que por meio desse trabalho ele começa a dominar o seu ambiente natural. Ele tem todas as técnicas. Lembre, o senhor não tem técnicas. Ele manda e consome. O escravo desenvolve todas as técnicas, todos os trabalhos, todas as mercadorias, tudo. É o escravo quem faz. a classe dos escravos. E a partir dali, isso também é bastante interessante, bastante emblemático, que é o seguinte. O escravo, na medida em que ele transforma, e isso aqui é Marx puro, só que na verdade é Hegel. Marx pega. Na medida em que ele transforma a natureza, ele transforma a si mesmo. E aqui Hegel introduz a noção de formação. Ele tem uma noção em alemão, uma categoria em alemão que eu não lembro muito bem, mas ela significa tanto uma concepção de educação quanto de cultura. Há um aprendizado, há uma formação cultural, há uma educação do trabalho, do escravo. Ele vai se educando pelo trabalho e na medida em que ele produz um objeto, esse é o objeto onde o escravo reconhece a si mesmo e reconhece a sua independência e a sua consciência de si. Veja, depois, no futuro, mais para frente, na fenomenologia, Hegel vai mobilizar o conceito de obra, mas esse, exatamente, Bildung, Bojo, é isso. O escravo, ele consegue ter certeza, aliás, ele consegue identificar a certeza de si mesmo com a verdade da consciência de si, ou seja, ele consegue identificar a sua independência e sua dignidade humana pelo fato de que ele produz uma obra, um trabalho e ele reconhece a si mesmo naquele trabalho. Por quê? Porque ele é fruto de algo subjetivo, uma ideia e ele agora se estabelece como algo permanente no mundo objetivo. Aquele trabalho, aquela obra, aquele objeto, ele é muito mais a essência, a minha essência, do que a mim próprio, o meu raciocínio subjetivo e tudo mais. Então, veja que o caminho que o escravo percorre não é o mesmo caminho que o senhor percorreu. O senhor, ele está fadado, porque a única maneira dele realmente adquirir a independência que ele queria é ele libertar o escravo e reconhecer reconhecer o escravo, reconhecer a consciência de si do escravo, tratá-lo como um igual. Ora, ele nunca fará isso. Nenhum senhor, nenhuma classe dominante, ela simplesmente cede. Ela não tem para onde ir. Ele vai morrer junto com aquele mundo que determinou que ele é o senhor. Ele vai até o fim. Ele já foi até o fim uma vez. Ele vai até o fim de novo. Agora, o escravo ele fez um outro caminho completamente. Ele se submeteu, ele teve medo e, aliás, esse medo ele é subjacente a todo momento que o escravo continua sendo escravo. Nós escravos, de novo, nós somos escravos, que isso fique bem claro. Nós somos de uma classe de escravos. Nós temos subjacente a nós mesmos um medo essencial. Um medo que faz com que nós continuemos sendo uma classe dominada, que nós continuemos sendo escravo. Esse medo faz com que nós sejamos obrigados a trabalhar. Mas, no processo desse trabalho, nós vamos nos educando. Nós vamos aprendendo que nós temos muito mais poder, muito mais independência, de fato, pelo domínio que nós temos da natureza, do que o próprio senhor, do que a própria classe de senhores. Aqui eu estou puxando para a classe. Regra não fala de classe, ele está falando de uma perspectiva ainda muito individual. Mas aqui eu já estou dando uma marxizada na questão. Então, o escravo, ele começa a perceber subjetivamente que ele pode ser livre. Só que essa liberdade é apenas a consciência da possibilidade da liberdade. Não dá para ficar naquela que é uma concepção bastante liberal de que a liberdade é apenas a liberdade do pensamento. Nós vamos entrar nisso. Os camaradas que, Francisco, Bruce, que entrarem aí, eles vão explicar o que é essa liberdade do pensamento, que fica restrita ao pensamento ainda, mas que não liberta, de fato, o escravo da sua condição. Mas é uma coisa que começa a surgir. Surgir a consciência da possibilidade da liberdade. Agora, uma das frases que ele coloca que é essencial, e aqui, de novo, aqui eu estou saindo um pouco do texto, mas que é para a gente refletir, é o seguinte, a liberdade necessariamente, eu estou parafraseando, eu não estou conseguindo achar o ponto específico, mas para atingirmos a liberdade, a liberdade de um ponto de vista objetiva, a liberdade objetiva, é mais uma vez necessário passar por uma luta de vida ou morte, é necessário arriscar a vida. Por isso, o escravo, nesse momento, apesar dele conseguir ter a consciência de que ele é mais independente do que o senhor, porque ele controla a natureza, porque ele faz toda essa mediação, porque ele detém todas as habilidades, na medida em que ele ainda não nos consegue superar o medo, ele não consegue ultrapassar essa condição. E assim, deixa eu ler uma parte aqui, já no finalzinho, Higgins coloca o seguinte, na página, vou ler alguns trechos aqui, bem no final, porque são todos muito importantes. Na página 150, ele fala assim, Embora o temor do senhor seja, sem dúvida, o início da sabedoria, a consciência aí é para ela mesma, mas não é o ser para si, porém encontra-se a si mesma por meio do trabalho, que a gente falou aqui. No momento que corresponde ao desejo, na consciência do senhor, parecia caber à consciência escrava o lado da relação inessencial para com a coisa, porque ali a coisa mantém sua independência. De novo, a coisa mantém sua independência porque a coisa, primeiro, ela é do senhor, o escravo não tem liberdade para fazer qualquer coisa que ele quiser, ela mantém uma certa independência na medida em que a gente é escravo. Lembre-se que antes de ter a luta de vida ou morte, a gente negava a coisa, destruía a coisa, a gente estabeleceu essa independência com relação à dependência da coisa, dos objetos. No entanto, na medida em que a gente se torna escravo, a coisa retorna à independência que é uma independência indiretamente do senhor. Mas vamos lá. O desejo se reservou por um negado objeto e, por isso, o sentimento de si mesmo, sem mescla. e aí que está. Enquanto a gente não arrisca a vida, enquanto a gente não obtém essa mediação e esse reconhecimento por meio de um outro, e aqui, de novo, antes de perceber que a gente obtém isso também por meio do trabalho, nós não temos precisamente uma consciência de si, mas apenas um sentimento de si, na medida em que ele é apenas um sentimento objetivo. De novo, vamos ver nas etapas do estoicismo e tudo mais como o escravo ele se devaneia, ele gosta de pensar que ele pode ser livre, ele inventa todo tipo de justificativa para dizer que é livre sem ter a coragem ainda de questionar as condições materiais que, de fato, fazem com que ele permaneça numa condição de dependência. Continuando. Mas essa satisfação é pelo mesmo motivo apenas um evanescente, satisfação do desejo. Já que ele falta o lado objetivo do subsistir. O trabalho, ao contrário, é um desejo refreado. É aquilo, um desvanecer contido, ou seja, o trabalho forma. Nesse sentido de educa, nesse sentido de cultura, no sentido de ir evoluindo por uma forma, digamos, de consciência superior por um caminho que não é o caminho que o próprio senhor traça. No senhor, ainda na página 150, avançando um pouquinho, o ser para si é para o escravo o outro, ou seja, é somente para ele. No medo, o ser para si está nele mesmo. O medo, a gente vai ver por que ele é tão essencial. No formar, o ser para si se torna para ele como o seu próprio. E assim chega a consciência de ser ele mesmo em si e para si. Então, o verdadeiro caminho dessa independência e da consciência de si é o caminho do escravo. mas, como eu disse, o senhor não vai simplesmente fazer o caminho do escravo, porque ele já é senhor. Isso aí já passou. Ele já tem seu próprio caminho, que é o caminho da luta. Só que são necessários dois momentos. Aliás, desculpe, um pouquinho antes, Hegel fala assim, página 51. Já estou no finalzinho da exposição, depois os camaradas vão chegar aí e a gente começa a ter um debate mais dinâmico. A forma não se torna um outro que a consciência pelo fato de ter se exteriorizado. Ou seja, a exteriorização que é isso, que é a exteriorização da consciência de si num objeto, ele nem por isso se torna um outro alienígena. Pois justamente essa forma é seu puro ser para si, que nessa exteriorização venha a ser para ela verdade. É o que eu disse aqui, antecipando um pouco essa passagem, que o fruto do trabalho é a exteriorização da própria consciência de si do idealizador do produto feito, que é o charar. Aquele que, bom, não pode-se dizer que o senhor pode ter dado a ordem, mas ele não é o idealizador, ele não sabe o passo a passo, ele não faz a menor ideia de como fazer aquilo ali. É como o capitalista que tem diversas fábricas e nunca vai em nenhuma delas e não faz a menor ideia. O sentido é completamente abstrato para o senhor. Assim, precisamente no trabalho, onde parecia ser apenas o sentido alheio, a consciência, mediante se reencontrar-se de si por si mesma, vem a ser sentido próprio. E aqui, já concluindo, são necessários os dois momentos, o momento do medo e do serviço em geral. Desculpa, o primeiro momento, o momento do medo e do serviço em geral, ou seja, por medo nós somos uns serviçais, é por medo que nós somos servos, não é porque a gente gosta de ser servo, aliás, o escravo, ele sabe que ele não quer ser escravo, ele não reconhece a si mesmo como escravo, mesmo na sua forma mais ingênua, ele não reconhece a si mesmo como escravo, ele reconhece a si como parte do senhor, na sua forma mais ingênua, o sentido de ter alguma dignidade do escravo é ser parte do senhor, pense naqueles mordomos ou naqueles servos que são mais orgulhosos do senhor do que o próprio senhor, é basicamente, esse é o nível mais ingênuo, mas é lógico, na medida em que vai trabalhando e vai transformando, ele vai percebendo que apesar de reconhecer a liberdade do senhor, ele começa a reconhecer também em si próprio por meio do trabalho a possibilidade da sua liberdade, então, seguindo, sem a disciplina do serviço, ou desculpa, primeiro momento, momento do medo e do serviço em geral, somos serviçais porque temos medo, o segundo momento é o momento do formar, por quê? Porque é óbvio, só através desse aprendizado do trabalho é que a gente adquire a consciência da possibilidade da liberdade e também dessa consciência de si por meio do reconhecimento de si mesmo no produto, não adianta ter só o momento do medo e do serviço, porque aí é a consciência ingênua que eu acabei de falar, ele vai tentar justificar para si mesmo a sua condição pelo fato de que o seu senhor é muito bom, que você faz parte daquilo ali e tudo mais, tem que ter o momento do formar, do aprendizado por meio do trabalho e ambos ao mesmo tempo de uma maneira universal, sem a disciplina do serviço e da obediência o medo fica no formal e sem o formar permanece o medo interior e mudo. Se a consciência se formar sem esse medo, por outro lado, um medo absoluto, primordial, seu formar, portanto, não lhe pode dar a consciência de si como essência. é tipo assim, a classe média não tem esse medo absoluto primordial, senão em tempos de crise e ela começa a se rebaixar e a condição de proletariado, ou seja, começa a se proletarizar e a distância com relação às massas mais pobres começa a ficar muito curta e aí esse medo surge. Agora, de resto, é como se sem esse medo, apesar de ser escravo também, não há a necessidade de transformar o mundo. Talvez no máximo de dar uma reformadinha aqui e ali. Então, esse caráter formador, ele apenas quer reparar o mundo, não transformá-lo e por conseguinte não transformar a si próprio. é lógico, do ponto de vista do escravo, que tem esse medo, que tem esse terror, que é o terror da indigência, no caso das classes, o terror de não conseguir alimentar a sua família ou mesmo o terror da repressão, o terror de ser escravo e de ser escravo porque tem esse terror, apenas essa classe ou apenas o escravo ele tem a necessidade de completa transformação do objeto em última instância do próprio mundo onde esse objeto se insere. Então, por isso que é necessário esse medo. Em última instância que eu termino, é necessário mesmo a partir do momento que nós temos a consciência de que podemos ser livres, de que nós temos todo o conhecimento porque quem tem o conhecimento é o escravo, porque o conhecimento só é obtido por meio do trabalho, da interação prática com o objeto, com a natureza e não nos três capítulos anteriores apenas por meio da contemplação. Então, apenas por meio desse conhecimento nós temos a consciência da liberdade, mas há que ser dado um último passo que é, mais uma vez, a luta de vida ou morte. Apenas arriscando a sua vida você atinge um patamar de liberdade e o senhor ele obviamente não vai morrer por si só nem a classe dos senhores. Então, há esse último passo. O Hegel não dá esse último passo, nós sabemos. E nesse capítulo tampouco, porque ele termina dizendo que o sentido próprio é a obstinação, uma liberdade que ainda permanece no interior da escravidão. E aí, essa liberdade que permanece no interior da escravidão, ou seja, uma liberdade subjetiva, ela vai transitando entre diversas figuras, os do ceticismo, do estoicismo e da consciência infeliz. Bom, eu com certeza atropelei diversos pontos bastante importantes. Então, na medida que os camaradas forem falando e aí eu vou lembrando, aí eu vou interrompendo todo mundo e faço meus comentários. Eu acho que não atropelou nada. O essencial acho que foi dito e muito bem. Tanto que sobrou só em relação para comentar, ilustrar mais algumas questões. Então, eu queria pegar assim que você falou no ponto essencial, que qual que é a grande herança da fenomenologia e desse capítulo para o Marx é a questão do trabalho. E esse é o ponto que, interessantemente, os ditos marxistas não tocam. O Marx fala explicitamente nos manuscritos o que? Ele fala aqui. Hegel aprende o trabalho como essência do homem, como essência que confirma a si próprio. Ele vê apenas o lado positivo do trabalho, não o negativo. O trabalho é o devir para si do homem no interior da exteriorização ou como homem exteriorizado. esse é o núcleo do que o Marx vai tirar do Hegel nesse capítulo e nessa obra em geral na fenomenologia. Ele até menciona isso de modo mais claro depois em relação a essa obra, que é a questão da historicidade. O homem faz a si mesmo através do seu trabalho exteriorizando-se ao longo da história. E por isso que chama a obra fenomenologia do espírito e não da consciência de si ou da autoconsciência. tanto você quanto o Nildo falaram que não dá para parar nesse capítulo de que ele é uma etapa. Ele dá um salto qualitativo mesmo porque agora a gente está falando de relações reais em relação aos capítulos anteriores mas ele é uma primeira etapa num processo que desdobra até o saber absoluto. Então é espantoso que algumas pessoas vão pegar pessoas não teóricas vão pegar esse capítulo para tentar refundar ou dar uma formulação ulterior para o marxismo como um modelo de praxis política e esquecendo a dimensão histórica desse capítulo que é eu vou pegar uma citação aqui isso aqui é a propedeutica filosófica não é um livro do Hegel mas é um conjunto de anotações de aula que ele deu em 1808 até 1810 para os alunos do ginásio do ensino médio acredite ou não mas aqui ele indica muito bem uma relação eu vou ler aqui na página 98 infelizmente isso aqui não tem pdf então ele fala aqui a imediata comprovação e o reconhecimento da autoconsciência tem lugar graças ao combate de vida e morte em que cada um se manifesta como livre da existência sensível e assim intui o outro não como uma coexistente não como algo de estranho mas intui-se nele a si e o Hegel ainda comenta aqui a relação bárbara ou seja o barbarismo é o primeiro estágio para a civilização então o Hegel localiza historicamente a questão da luta pelo reconhecimento no estágio da civilização muito primitivo se a gente puder usar esse termo então o que você faz que é diferente você mesmo falou já vou sair dos termos que o Hegel usa e vou usar uma terminologia marxista para interpretar as intuições nesse capítulo para a luta política mas o que pensadores como o Koyev tem um livro muito conhecido que se chama Hegel e o Haiti que é um tema fantástico mas que é muito maltratado nesse livro que generaliza essa luta pelo reconhecimento como de fato um elemento fundamental do marxismo coisa que você botou assim não é e por que a luta pelo reconhecimento se localiza historicamente no barbarismo e por que porque o reconhecimento não tem luta pelo reconhecimento no modo de produção capitalista o reconhecimento é parte constitutiva do modo de produção capitalista pelo direito o Bruce pode comentar isso melhor até o direito a legalidade o reconhecimento jurídico institucional é constitutivo do modo de produção capitalista não tem luta por ele ele já você pode ter luta por um reconhecimento ulterior de alguma coisa que não está bem reconhecida juridicamente mas é uma luta que se dá única e exclusivamente nos limites do modo de produção capitalista e não dá um passo para além deles fica só no nível do particular e do fenômeno não pega naquelas mediações e por regra o essencial são as mediações que constituem o fenômeno enquanto tal então o que você fez que o mais importante é isso identificar a dialética do senhor como uma etapa num processo de desenvolvimento cujas lições que podem ser tiradas não pode ser tirada no sentido de pegar como ela está aqui que está localizada historicamente num período específico pegar como está aqui e generalizar para uma estrutura universal da história não até porque a própria dialética do senhor do escravo por exemplo não aparece nas obras de maturidade do Hegel não aparece na filosofia do direito não aparece na filosofia da história inclusive o pessoal fala que a dialética do senhor do escravo é essencial para a formação do Marx nos termos como está posto aqui engraçado porque o Marx não menciona a dialética do senhor do escravo nenhuma vez em toda a sua obra ele menciona muita fenomenologia aqui nos manuscritos econômicos filosóficos mas a dialética do senhor do escravo como um análogo para a luta de classes ele não faz e nem o próprio Hegel bota o Hegel bota os conflitos do capitalismo em outros termos na filosofia do direito então acho que o essencial que você colocou é isso como ele é uma etapa num processo que vai se desenvolvendo e se é para a gente tirar uma lição dele não é como ele está posto aqui como um momento histórico bem definido e sim a gente pega as intuições que tem aqui e traz para uma leitura marxista que já não pega mais a formulação tal como ele está na própria fenomenologia como um momento histórico muito característico então é outro tipo de relação eu só queria comentar isso e ilustrar mesmo um pouco a sua exposição com esses dois exemplos aqui só um comentário obviamente o Hegel sequer chega a falar de classes ou chega a tematizar como se fosse uma coisa estrutural na organização da sociedade realmente vamos situar isso na progressão dessa obra o que está acontecendo ali você vê que não tem classe ali não tem grupo são indivíduos aliás são consciências ainda é um nível muito abstrato aqui eu fiz várias ilustrações no sentido para porque é uma eu acho um capítulo é um capítulo bastante muito mais fácil de entender do que o outro é bastante intuitivo para dar esses exemplos então é válido mas é completamente válido todas as advertências que o Francisco colocou senão a gente para aqui e é isso vamos lá vamos para os manuscritos econômicos e filosóficos não nesse ponto ainda é tudo muito abstrato ainda nós estamos no nível de uma consciência individual e na relação dessa consciência individual com o outro nós ainda não estamos nem na questão das múltiplas consciências Hegel vai tematizar o povo vai tematizar a cultura vai tematizar o espírito aqui ainda é demasiado abstrato o problema realmente de lidar com com temas abstratos sobretudo em Hegel e vocês vão ver isso quando vocês lerem a ciência da lógica é que quando as categorias são muito abstratas quando nós na medida em que a gente extrapola e tenta ilustrar com exemplos mais empíricos a gente já está extrapolando indevidamente aquilo que é abstrato vou dar um exemplo só a primeira definição de vida que Hegel dá é só essa retorno a si por meio de um outro essa é a definição lógica primeira de vida você pode tentar explicar os químicos falam não tem um lance do carbono aí o biólogo fala não tem não sei o que a reprodução tem isso aí é ok é fora da lógica completamente é fora do nível de abstração onde nós estamos é indevido nesse sentido é lógico que não faz muito sentido por ser abstrato mas o cuidado que a gente tem que ter precisamente é para não fazer essas estrapolações dá para fazer no sentido de ilustração mas saber que é apenas no sentido de ilustração concluindo aqui na ciência da lógica ele tem uma metodologia que é interessante ele faz a exposição completamente abstrata e você fala assim tá não entendi nada ele fala o ser é isso ele faz umas pequenas definições e você fala tá isso não quer dizer nada lógico porque ainda está muito carente de determinações naquele nível carente se você colocar outras determinações em cima você pode até compreender mas aí você perde o negócio que você estava tratando o negócio é abstrato e ele faz essa disposição abstrata completamente ser é igual a nada não sei o que então o ser se transforma em nada pronto aí o que ele faz ele faz observações nessas observações ou adições adendos aí ele vai dar os exemplos ele sempre fala olha o doutor dando esse exemplo aqui mas não é exatamente o que a gente está tratando aqui o que a gente está tratando é nesse nível de abstração esse aqui mesmo né como quem diz a definição de por exemplo a definição de imediato como sendo algo apenas como sendo algo contrário ao que é mediado é isso você pode elaborar em cima mas a definição correta abstrata lógica é essa é simples e na medida que você extrapola apenas ter a consciência de que você está abrindo um adendo uma observação e depois você precisa voltar ao mesmo nível de abstração que você estava antes então é nesse nível de abstração que a gente está a gente não está falando de povo a gente não está falando de classes a gente está falando de uma consciência individual em oposição a outra consciência individual que ainda vai se desenvolver até o nível de espírito do saber absoluto camaradas eu queria fazer algumas colocações a respeito da consciência de si nas suas figuras do estoicismo e do ceticismo e me parece que vai ficar ainda mais claro porque em Hegel não pode parar nesses capítulos porque aqui é uma fenomenologia da consciência de si e a obra de Hegel é uma fenomenologia do espírito então só para reforçar ainda mais o que o Rômulo já nos apresentou com muita clareza eu queria começar lendo o parágrafo 197 que tem que vai na direção do que o Rômulo nos apresenta da fuga agora que a consciência escrava busca nas abstrações para tentar buscar sua independência então olha que interessante como é que começa o parágrafo 197 para a consciência de si independente sua essência é somente a pura abstração do eu mas quando essa abstração se cultiva e se otorga diferenças esse diferenciar não se lhe torna essência objetiva em si essente essa consciência de si não se torna pois um eu que se diferencia verdadeiramente em sua simplicidade ou que permanece igual a si mesmo nessa diferença absoluta ao contrário no formar a consciência recalcada sobre si torna-se objeto para si mesma como forma da coisa formada e ao mesmo tempo contempla no senhor o ser para si como consciência porém na consciência escrava como tal não coincidem esses dois momentos um com o outro o de si mesma como objeto independente e o desse objeto como uma consciência e portanto como sua própria essência então o trabalho do escravo o leva a pensar a um pensar especulativo da infinitude o que isso significa significa trazer consigo a sua negação pelo ser outro que duplica esse objeto em uma estrutura tal como da consciência então o pensar do objeto trabalhado não se move mais por figuras mas por conceitos isto é pensar e aqui eu vou pegar citar a Hegel né pensar num ser indiferente que imediatamente para a consciência não é nada diferente dela parágrafo 197 então olha que interessante esta é uma relação entre negações que afinal não são negações abstratas eu acho que o Romulo deixou isso muito claro ou seja não são negações abstratas o que significa vazias de uma mediação entre si mas elas agora se dão como negações determinadas pois este ser outro que é negado como um não eu passa a ser conservado na relação com o eu daí o trabalho permitir pensarmos conceitualmente o eu e o outro o objeto do trabalho que imediatamente também sou eu enquanto ser para mim e aí é interessante porque vamos ver Hegel afirmar ainda no parágrafo 197 olha só essa afirmação que Hegel faz no pensar eu sou livre porque não estou em um outro mas pura e simplesmente fico em mim mesmo e o objeto que para mim é a essência é meu ser para mim em unidade indivisa e meu movimento em conceitos é um movimento em mim mesmo e aqui começa a aparecer a figura conhecida como estoicismo a figura da consciência de si estoica então tudo se passa como se o essencial fosse alcançar essa ataraxia do pensamento de um logos universal e abstrato e para tanto há uma resignação de tudo que é mundano em particular é uma fuga do mundo portanto uma retirada do pensar sobre o que Hegel chama das determinidades do ser aí natural né o Dasein pois para a consciência histórica esses não são mais essenciais ou seja são inessenciais então o que que eu posso falar um pouco mais aqui da figura estoica da figura da consciência de si estoica é que ela se torna uma figura que consegue comportar na sua reflexão que é este movimento de resignação de retirada do mundo que comporta tanto um escravo como epiteto como um imperador romano Marco Aurélio até porque as determinidades que os definem como um ser aí não vão ter relevância se não como essências pensantes e puras que é o termo de Hegel então nas palavras de Hegel no parágrafo 199 o que que vai dizer Hegel eu vou ler aqui pra vocês só pra pra ilustrar seu princípio o do estoicismo é que a consciência é essência pensante e que uma coisa só tem essencialidade ou só é verdadeira e boa para ela na medida em que a consciência aí se comporta como essência pensante então acontece que esta indiferença uma certa indiferença quanto o ser aí natural ou seja quanto as determinidades do mundo é tudo em nome de formalismo do puro pensar que não é capaz de se desenvolver para além dessa resignação então embora a figura estoica a figura da consciência estoica ela se acredite essencial ela essa indiferença quanto ao agir sobre o mundo traduz numa moralidade vazia numa relação totalmente abstrata que não tem nada de concreto ou de conteúdo ou de substancial então não obstante ela conserve algo da infinitude consigo afinal ela é uma consciência de si ou seja ela conserva consigo o ser outro a consciência estoica é um pensar que ao duplicar o seu objeto pela indiferença entre o eu o eu do pensar puro e o outro esse esse ser aí natural o dasein mundano independente né há uma há uma relação aqui de negação que se torna abstrata entre estes polos o que faz da consciência estoica um mergulhar-se no vazio de leis formais né de um logos universal então olha que interessante porque que Hegel no parágrafo 200 ele vai colocar ele vai iniciar da seguinte maneira embora a essência da consciência de si não seja um outro do que ela nem a pura abstração do eu e sim um eu que tem nele o ser outro mas como diferença pensada de modo que em seu ser outro o eu retornou imediatamente a si ainda assim a essência dessa consciência de si é ao mesmo tempo apenas uma essência abstrata a liberdade da consciência de si é indiferente quanto ao ser aí natural o dasein as determinidades do mundo por isso igualmente o deixou livre e a reflexão é uma reflexão duplicada então levado a cabo o projeto estoico de uma vida voltada para o pensar do vazio das abstrações sem conteúdo sem substância só se pode chegar ao que Hegel vai falar um tédio a monotonia dessa igualdade consigo mesmo do pensar como diz Hegel pois abre aspas aqui para Hegel eu vou separei aqui a passagem como de fato não podem chegar a nenhuma expansão do conteúdo os termos universais dessa consciência pensante começam logo a produzir tédio então já já caminhando aqui para a figura da figura cética na sequência que vai surgir a figura do ceticismo ela surge como sendo vou ler aqui no parágrafo 212 como o ceticismo é a realização do que o estoicismo era somente um conceito então ela é a experiência efetiva do que a liberdade do pensamento liberdade que em si é o negativo e que assim deve apresentar-se então vamos começar explicando que na figura do ceticismo da consciência de si não é o mesmo ceticismo moderno então por exemplo vamos pensar que o ceticismo mitigado de David Hume filósofo do século XVIII que considera que essa a consciência da experiência sensível como sendo inapta para o conhecimento de leis necessárias e universais esse é o problema conhecido como problema da indução esse ceticismo moderno que é a origem filosófica por exemplo do positivismo de Augusto Conte e que faz dos fenômenos ou das proposições sobre os fenômenos na sua versão neopositivista a pedra angular do saber científico sujeito ao princípio da falsabilidade que a gente já sabe como tem Karl Popper mas não é esse ceticismo que Hegel se refere Hegel ele identifica na figura da consciência de si cética a crítica da finitude que pelo caminho do desespero aproxima muito do movimento dialético este que leva ao saber absoluto então vou citar aqui uma passagem do parágrafo 202 Hegel vai colocar da seguinte forma o que eu acabei de falar deixa eu achar aqui aqui ó agora no ceticismo vem a ser explícita para a consciência a total inessencialidade e a não autonomia desse outro o pensamento torna-se o pensar consumado que aniquila o ser do mundo multideterminado e nessa multiforme figuração da vida a negatividade da consciência de si livre torna-se a negatividade real então explicando até aqui se o estoico a figura da consciência de si estoica ela era indiferente ao Dasein ela era indiferente ao ser aí natural do mundo o cético ele avança para negar a essencialidade deste não de modo formal ou abstrato sem mediação de maneira a não tornar a não ver a mediação determinada entre o eu puro e o ser aí mas agora de modo real e determinado ou seja por isso que Hegel afirma que o pensar cético ele aniquila o ser do mundo e que nessa multiforme figuração da vida a negatividade da consciência de si livre torna-se negatividade real então a consciência de si cética ela opera uma suspensão uma epoquê em um sentido até na minha opinião muito próximo daquele da fenomenologia de Rússio que também opera uma suspensão do mundo exterior isto é coloca-o entre parênteses para voltar às coisas mesmas a sua essência universal mas que para o cético vai se revelar uma experiência de inadequação então o ceticismo nesses termos ele é um caminho de contradições que como dissemos se aproxima do movimento dialético mas o ceticismo não dá o passo ontológico de reconhecer essa contradição da experiência da consciência como sendo da própria estrutura do real e que portanto não surge por meio da consciência mesmo aqui que eu acho que é o ponto central para entender porque é um erro parar neste capítulo porque para entender a fenomenologia do espírito é dar este passo ontológico de reconhecer que a contradição ela é uma contradição da própria estrutura do real e não uma contradição que é instituída pela consciência de si então veja o que Rorrego coloca no parágrafo 204 o dialético como movimento negativo tal como é imediatamente revela-se de início a consciência como algo a que ela está entregue e que não é por meio da consciência mesmo já agora citando o ceticismo como ceticismo ao contrário o movimento dialético é momento da consciência de si para a qual já não acontece sem saber como o que desvanece seu verdadeiro e real então em outras palavras já estou caminhando aqui para o final mas em outras palavras se a dialética faz do movimento negativo que aniquila todo o ser um movimento histórico de contradição do real do qual a consciência participa o cético ele por sua vez percebe o movimento negativo como um momento da própria consciência universal igual a si mesmo mas que contudo a leva vou citar aqui Hegel passagem muito bonita a vertigem de uma desordem que está sempre se reproduzindo sempre se reproduzindo então é de tal modo irônico que a consciência cética afirma toda a inicencialidade do ser é inatural mas ela age de modo a desmentir todo o seu discurso que vai se mostrar um falatório é o que Hegel coloca quando ele fala o seguinte olha só a figura do ceticismo da consciência de si como se valoriza dessa maneira enquanto vida simples contingente e de fato animal uma consciência de si perdida também em sentido contrário volta a transformar em consciência de si universal igual a si mesmo como eu disse por ser a negatividade de toda singularidade e de toda diferença agora Hegel dando um tom jocoso assim essa consciência é um desvario inconsciente que oscila para lá e para cá de um extremo da consciência de si igual a si mesma a outro extremo da consciência casual confusa e desconcertante e aí eu vou pular algumas frases e Hegel diz declara a nulidade do ver ouvir etc e ela mesmo vê ouve etc declara a nulidade das essências éticas e delas faz as potências de seu proceder seu agir e suas palavras se contradizem sempre e aqui Hegel fala para finalizar o parágrafo 205 seu falatório do cético é de fato uma discussão entre rapazes teimosos um diz A quando o outro diz B e diz B quando o outro diz A e assim cada um a custa da contradição consigo mesmo se paga a alegria de ficar sempre em contradição com o outro então como eu disse é de tal modo irônico porque a consciência cética ela afirma toda toda a inessencialidade do Dasein do ser aí natural do mundo só que ela age de modo a desmentir então esta duplicação e contradição entre o que ela enuncia e o que ela pratica no interior do ceticismo é efeito de estar em um mundo para si essencial e sem fundamento universal o que levará a consciência de se a uma outra figura e essa é a figura da consciência infeliz e aí eu vou passar para o camarada Francisco só lendo aqui o último parágrafo 206 só o finalzinho porque eu acho que Hegel se tentiza aqui de maneira muito fantástica o que diz Hegel no estoicismo a consciência de si é a simples liberdade de si mesmo no ceticismo essa liberdade se realiza aniquila o outro lado do ser aí determinado aliás melhor dito se duplica e agora é para si mesmo algo duplo a gente viu isso desse modo a duplicação que antes se repartia entre dois singulares o senhor e o escravo retorna a unidade e assim está presente a duplicação da consciência de si em si mesma que é essencial no conceito do espírito mas não está ainda presente a sua unidade e a consciência infeliz é a consciência de si como essência duplicada e somente contraditória aqui a gente entende como chegamos na consciência infeliz pela própria herança das figuras do estoicismo e do ceticismo que trouxe essa contradição dentro da própria consciência de si que ela fica ela perde o fundamento universal e aqui eu vou passar para o camarada Francisco para fazer as suas considerações então tinha combinado esse capítulo ele é dividido em subseções a maior delas na exposição foi do Romulo que pega a dialética do senhor do escravo e aí tem a a sessão do ceticismo do estoicismo e ceticismo e termina com a consciência infeliz ele é um capítulo longo mas ele é um movimento contínuo a gente vai ver porquê mas eu acho bacana a gente agora antes responda algumas perguntas surgiram não perder essa oportunidade então antes de entrar na consciência infeliz vamos responder algumas perguntas uma primeira se o Matheus puder colocar da Mariana acho que é uma boa pergunta aqui vou botar aí na tela Mariana pergunta isso aqui é possível pensar a relação entre o universal e o particular na família do espírito se sim ela pode ser utilizada para pensar teorizações sobre identidade sim a questão do universal e do particular é absolutamente central na filosofia do Hegel uma das inovações e eu acho que é bom contar isso o Hegel é um inovador nesse sentido geralmente colocam o Kant como a grande revolução copernicana da filosofia na verdade o Kant ele termina um processo e o Hegel basicamente dá o salto além antes era sempre o contrário o universal e o particular eram completamente excludentes no Kant aparece como os conceitos puros do entendimento de um lado como universal e a singularidade dos fenômenos eles são eles se unem apenas na síntese na esquematização do entendimento mas eles são essencialmente distintos eles são frutos de duas fontes completamente distintas do conhecimento o entendimento e a sensibilidade o Hegel é o primeiro cara até porque ele abandona a discussão de caráter epistemológico ginosiológico que ele vai enveredar na ontologia a questão do universal e do particular deixa de ser uma questão epistemológica mas é uma questão ontológica o universal é o que está dando as determinações básicas na qual um particular pode se constituir então de fato dá sim para você pensar a questão da identidade a partir daí mas aí tem outras questões a questão do universal do particular também está relacionado com a questão fenômeno e essência entre outras coisas parte e totalidade então o Hegel ele tem assim na relação entre fenômeno e essência ele tem uma diferenciação tem essência tem fenômeno mas também tem aparência o Hegel distingue entre fenômeno e aparência o fenômeno que aparece como Wirklichkeit como ele coloca efetividade e o Schein Irscheinung a pura aparência e qual que é a diferença entre esses dois que você tem o fenômeno ele é basicamente ele remete diretamente à essência enquanto a aparência é aquele fluxo constante do mundo empírico que não necessariamente remete à essência remete a uma estrutura que está causando que está engendrando propriamente o fenômeno então vamos dar um exemplo de como isso a gente pega a questão da identidade a questão da identidade é a questão da raça raça tal como a gente conhece hoje não era discutida antes do surgimento do capitalismo você não tinha essa discussão você tinha divisão por nacionalidade por religião se alguém por exemplo chegasse para os gregos e falassem que eles são da mesma raça que os escandinavos eles iam te dar uma facada provavelmente porque aqueles eram bárbaros eles não tinham nada a ver com os gregos então esse é um problema que surge daí então você tem uma essência que é o modo de produção capitalista que está surgindo que bota essa questão mas aí a questão de saber se o fenômeno da identidade da raça é fenômeno no sentido dele remeter imediatamente explicando partes da essência ou seria uma relação relativamente contingente de um outro processo e aí a gente chega analisando a gente chega à conclusão de que a questão da identidade racial tal como a gente conhece hoje ele se situa mais na aparência o que é o fenômeno essencial no sentido de que ele é engendrado diretamente pela essência no modo de produção capitalista é por exemplo a questão da exploração e da superexploração da força de trabalho aqui nos países latino-americanos se ela é aplicada a indivíduos negros asiáticos é independente em relação ao modo de produção poderia é assim hoje em dia os negros fazem parte na maior parte da classe trabalhador super explorada sim é um fato mas poderia ser diferente se outras relações contingentes tivessem sido diferentes agora a exploração e a superexploração nos países latino-americanos é uma determinação essencial não poderia ser de outro modo então esse sentido aqui por exemplo a gente fala assim a questão do racismo no Brasil ele se dá muito de uma forma muito particular de como se deu o processo de socialização do negro no capitalismo independente depois do fim da escravidão é muito distinto a questão dos Estados Unidos por exemplo outro capitalismo ali é mais similar que aconteceu em Cuba também e olha como a situação em Cuba se resolveu de um modo aqui de outro modo então é importante sim a fenomenologia oferece muitos elementos para discutir a questão da identidade mas sempre bom ter em vista essa questão o que é fenômeno o que é essência o que é mera aparência uma relação contingente então acho que isso seria a minha resposta para essa pergunta os camaradas querem comentar porque essa é uma pergunta muito rica que já envereda a gente também na questão da política que é é essencial só um comentário é porque assim a relação entre universal e particular o universal e o particular são uma das categorias mais básicas mais abstratas por meio das quais nós pensamos qualquer coisa então obviamente dá para teorizar sobre a identidade e ela é onipresente na fenomenologia do espírito ou em qualquer obra mas eu acho que o que caracteriza bastante primeiro é entender que isso isso é uma discussão filosófica antiga na idade média se tinha bastante uma uma questão sobre o que são os universais o problema dos universais universal é aquilo que está na nossa cabeça ele ou tinha a questão do nominalismo ou não só existem os particulares universal é apenas um nome em ele universal na verdade universal é a própria essência ele existe é uma existência no entanto ele existe mas ele existe por meio de um particular ele é instanciado por meio de um particular ou um singular nesse momento não faz tanta diferença e depois ele vai diferenciar porque ele vai precisar da mediação a particularidade vai ser a mediação entre a singularidade e o universal mas nesse ponto não é necessário apenas saber que realmente ele inaugura uma nova maneira de pensar o universal e o particular o gênero e a espécie que eram coisas basicamente separadas e para Hegel realmente não tem como separar como eu disse o particular é a manifestação não tem como o universal se manifestar se não por meio de uma particularidade não existe isso e para Hegel o universal é precisamente o que vem antes eu acho que aqui dá para fazer uma relação com a diferença entre o que é o idealismo dialético de Hegel e o materialismo dialético de Marx que também tem o universal só que lá no Marx é um tanto diferente e aí dá para pensar as teorizações sobre a identidade e das relações de dominação em geral porque é o seguinte o universal em qualquer relação de dominação vai ser sempre aquele que domina vai ser sempre a classe dominante por exemplo você vê como a burguesia ela estende a seu modo de vida tudo suas ideias tudo como se fosse um universal e o Marx fala bem é uma universalidade abstrata por quê? porque ela é uma classe particular só que ela se erige a condição de universal ela se apresenta como universal ela se apresenta como equivalente universal pense no primeiro capítulo nos primeiros capítulos do Capital o que é a forma dinheiro o que é a forma equivalente geral se não o que é o ouro que faz aquilo ali ele é um particular normal que por motivos históricos é colocado como forma universal então do ponto de vista marxista materialista é o contrário o determinado particular por algum motivo no caso de particulares sociais por motivo de luta e de dominação ele é colocado como universal pense aí de novo para usar a questão da identidade uma questão de gênero durante muito tempo e até hoje é usado homem e não mulher mas um dos dois gêneros para representar a humanidade inteira para representar o universal é o particular pode colocar todos os outros das identidades dá para fazer com relação a todos mas a questão essencial é essa determinado particular é colocado como universal eu estou vendo isso bastante na medida em que eu estou estudando a lógica hegeliana e universal ele se coloca sempre como padrão de medida então como a lógica universal é a lógica aristotélica ainda que simbolizada tudo mais mas é a lógica do princípio da não contradição ela é universal e todas as outras lógicas particulares diferentes elas tem que se comparar elas só podem se afirmar mediante a sua comparação com a lógica universal que é a lógica aristotélica então eu sou obrigado na minha tese sobre a lógica hegeliana a mencionar a lógica aristotélica por quê? porque ela é universal e eu tenho que me justificar eu tenho que justificar a lógica hegeliana pelos critérios da lógica universal ora é lógico que eu com um pouquinho mais de traquejo ali eu vou fazer precisamente eu vou inverter isso eu vou dizer precisamente bom não a lógica hegeliana é universal mas o ponto é esse no caso de um materialismo você não pode simplesmente falar porque é aquele negócio falar não para mim subjetivamente a lógica hegeliana é universal mas o paradigma é a lógica aristotélica não adianta não tem como negar isso então por isso que na questão materialista é muito com relação a questões de dominação de poder por quê? porque a lógica aristotélica ela serve a qualquer classe dominante porque ela é uma lógica estática e não dinâmica ela é uma lógica que eterniza as categorias e não que promove a sua transformação a sua revolução então acho que é um tema tipicamente hegeliano e bastante fértil esse da relação entre universal e particular ele trata mais detidamente na doutrina do conceito terceira doutrina da ciência e da lógica quando ele fala de conceito juízo e silogismo e realmente nunca foi devidamente desenvolvido esse tema por nenhum estudioso de Hegel tinha mais uma pergunta ali selecionada é do Matheus aqui é uma questão sobre a liberdade então sobe ela aí Matheus por favor sobre a questão da liberdade é comum mencionar a concepção de Hegel como não liberal e existe afirmação de que a liberdade ser o reconhecimento da necessidade é correta essa leitura? Bruce quer assumir essa aí? Eu vou responder a partir dos meus instrumentos particulares mas eu acho que a primeira você pode falar melhor de liberalismo que um advogado você pode dizer que os teus conhecimentos particulares são na verdade universais o universal só se atualiza e se manifesta pelos particulares e eu acho que aqui inclusive é o motor de toda inadequação mas o que eu acho interessante pensar da liberdade eu que venho do direito o direito ele tem uma categoria que é uma categoria kantiana lógico transcendental que é a norma hipotética fundamental a norma hipotética fundamental não vou cançá-los mas é uma maneira de você fazer uma divisão no mundo entre o que é valor e o que é fato o que é dever ser jurídico e aquilo que são as manifestações sociais que devem ser subsumidas teoria dos conjuntos ou de classes para as normas de forma que elas possam ser implicadas e aí conduzir as relações entre subjetivas a primeira coisa que deve entender pelo menos na minha experiência com o Hegel é que não existe o dever ser e um ser há um plano de imanência em que todo dever ser ele se realiza enquanto um devir cujo as contingências do ser permitem então não há uma separação do dever ser do valor e nem do ser dos fatos os valores são manifestações que ocorrem nos fatos sempre por isso essa necessidade de entender que o particular é sempre uma manifestação e uma atualização do universal eu acho que isso tem a ver inclusive com a questão anterior e aí eu penso que a liberdade seria o reconhecimento da necessidade isso aqui me remete direto a espinosa ao terceiro gênero do conhecimento em espinosa que é basicamente quando você como uma manifestação de Deus em Deus aqui em espinosa a gente sabe a substância como potência o que seria o terceiro gênero do conhecimento em espinosa é o conhecimento das causas de afecção das potências dos encontros então é basicamente você conhecer Deus as manifestações em Deus quando você conhece as potências e manifestações em Deus você pode então conhecer a causa de si o que seria um exercício de liberdade perceba que aqui em espinosa a liberdade não tem nada a ver com livre-arbítrio não tem nada a ver nem com código moral em você ou imperativo categórico nada disso perceba aqui que a ética espinozista e eu acho que isso reverbera em Hegel é basicamente entender que você só é livre enquanto conhecimento e aí eu acho que isso tem a ver com o processo histórico em que a liberdade pode se realizar então não há uma liberdade aqui de fora do mundo uma liberdade que vem como um raio e cria aqui a autonomia entre nós isso é um processo histórico e são as condições históricas que podem autorizar uma ideia de liberdade se realizar só um comentário rápido também porque outra questão que a gente falou é a questão da inovação porque antes por exemplo pegar tanto Kant quanto Fisch Fisch menos mas o Kant principalmente essa questão de liberdade e necessidade como mesmo liberdade e o mundo material mas principalmente liberdade e necessidade eram opostos absolutos para o Kant a liberdade é necessariamente numênica ela não se dá num mundo dos fenômenos ela está sempre para além e o imperativo categórico que é a lei moral e que essencialmente é uma estrutura puramente formal é algo que se dá para além e que não pode tomar como base absolutamente nada do mundo dos fenômenos o Hegel é o contrário o Bruce falou a necessidade histórica é o que põe a liberdade o Hegel fala historiamente a filosofia da história a história o Hegel define como o desenvolvimento do conceito de liberdade ou seja basicamente a liberdade se desenvolvendo no seio da história real a liberdade do Hegel só se dá no plano da necessidade também não existe uma liberdade para além da necessidade mas é através da teia da necessidade onde também surge a contingência a partir daí que pode se dar a liberdade a liberdade no mundo real concreto isso que o Hegel vai chamar depois de eticidade a diferença que o Hegel estabelece entre moralidade que essa liberdade a priori puramente formal e a eticidade que a liberdade concreta no mundo histórico na concretude da sociabilidade então é é mais embora para o Hegel não seja somente a liberdade não seja somente reconhecimento da necessidade porque a necessidade para o Hegel não é aquela necessidade mecanicista a la Hobbes a la Newton no qual você é quase um fatalismo uma necessidade que tem um caráter de tendência a partir do qual é possível agir inclusive direcionar o Hegel bota isso claramente na lógica na teleologia quando ele fala da questão do trabalho do arado isso inclusive até vou mencionar quando a gente entrar na consciência infeliz mas é só isso Romulo quer fazer algum comentário? Romulo só deixa eu fazer só um complemento bem rápido bem rápido em Spinoza também não há uma relação de necessidade de causa e efeito as afecções dos corpos sempre estabelecem novas mediações e relações eles se modificam e nunca são a mesma forma anterior então também não cabe aqui uma relação de causalidade mecânica newtoniana como a gente conhece então só assim cadê? Apenas dois comentários o primeiro o primeiro é o seguinte em Hegel tem duas coisas importantes a primeira normalmente a gente considera a necessidade como se a gente estivesse fora do mundo e observando o mundo acontecer então ali isso é necessário isso não é só que nós fazemos parte desse mundo então normalmente se coloca uma falsa antinomia um falso antagonismo no sentido tá ou o mundo ou é tudo determinado as coisas vão acontecer e já está tudo determinado ou então tem um livre-arbítrio só que isso tem uma falsa premissa que quem o filósofo que está colocando esse problema ele está de fora olhando ele está completamente no mundo das ideias olhando ali o livre-arbítrio daquele cara ali ou determinismo fora do mundo não é lógico que uma vez que haja eventos necessários eles também entra em questão a própria idealização o próprio projetar do ser humano nessa necessidade então e em última instância esse é o segundo ponto a necessidade para Hegel você só pode realmente determiná-la você só pode dizer não isso é absolutamente necessário quando ela já se realizou então como o Francisco falou pode haver a tendência é uma tendência mas na medida em que ela se realiza se atualiza aí você pode decretar não isso é absolutamente necessário ou seja é uma declaração retrospectiva ou retroativa então você tem certas tendências inclusive leis naturais ou leis sociais podem ser consideradas dessa maneira mas você não pode decretar que é necessário ou seja que vai acontecer nesse sentido determinista do termo se não depois que aconteceu porque aí depois que aconteceu você pode falar isso é absolutamente necessário lógico porque já aconteceu então essa questão isso não é um detalhe porque na própria ciência da lógica quando ele introduz a noção de possibilidade são categorias relacionadas uma com as outras efetividade possibilidade necessidade e aí você vê que a necessidade ela necessita ela demanda esse fundamento um fundamento de você já ter passado de um ponto e você olhar para trás e digamos reescrever o significado da trajetória que você fez é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro a gente chega em um determinado ponto dá um salto qualitativo olha para trás e a história ela adquire um outro significado que não tinha antes quando nós estávamos no estágio anterior então isso é muito importante e assim concluo dizendo que no Hegel é muito importante essa questão da perspectiva com o cuidado de saber que nós sempre viramos uma totalização de todas essas perspectivas então há sempre perspectivas com relação a determinada consciência parcial e há sempre perspectivas com relação a determinada etapa ou etapa histórica em que nós nos encontramos ou etapa de uma investigação particular então se você não tem nada solto em Hegel normalmente quando você vê o cientista escrevendo parece que o próprio absoluto a própria natureza escrevendo ele não faz referência a nenhuma parte da investigação a nenhum momento histórico e Hegel tem sempre essa referência as próprias noções em si para si para o outro para nós são categorias essenciais que fazem referência precisamente a dizer essa frase aqui essa acepção olha a verdadeira ela faz sentido de acordo ou sob a perspectiva de desse determinado momento se a gente for já mais pra frente avançar olha pra trás ela já não é uma verdade absoluta ela virou um momento realmente ideal e ela se adequa a realmente esse caráter parcial ou não mais absoluto perfeito camaradas bom agora eu vou entrar então um pouco na exposição daqui da última parte que é sobre a consciência infeliz primeiro só um preâmbulo a gente escolheu esse capítulo ele é muito denso ele é rico de conteúdo mas ele tem um direcionamento muito claro que tem a ver com a concepção geral da fenomenologia vou dar um spoiler logo de cara consciência infeliz fala do cristianismo e pra quem conhece um pouco o desenvolvimento filosófico do Hegel sabe que a questão do cristianismo era fundamental pra ele não no sentido teológico da coisa ele não ia comentar os textos bíblicos como faz o Schleier-Macher mas no sentido social porque ele vê por exemplo o cristianismo como surgimento daquilo que ele vai chamar de positividade positividade se refere basicamente ao problema da alienação a cisão entre sujeito e objeto entre indivíduo e sociedade uma relação na qual o indivíduo não se encontra realizado no mundo objetivo e ao contrário a antiguidade clássica da polis grega era a plena realização dessa identidade entre sujeito e objeto entre indivíduo e sociedade isso a gente vai ver que o Hegel ele vai modular depois na fenomenologia ele tem uma perspectiva de que a antiguidade foi necessariamente superada e de que a identidade imediata entre indivíduo e sociedade que tinha na Grécia Antiga tem que ser superada por uma nova identidade que é da sociedade moderna que é uma identidade de mediação a gente vai chegar lá então qual que é o movimento que a gente está vendo aqui então o Hegel vê a decadência da antiguidade como o surgimento de uma nova forma de subjetividade que se descola daquela identidade imediata que você tinha com a objetividade com a sociedade e retrai-se a si mesmo é uma subjetividade autorreflexiva e a gente já está vendo a gênese dela no que foi dito aqui pelo Romulo e pelo Bruce então vamos começar as figuras anteriores principalmente o estoicismo e o ceticismo se caracterizavam para elas se retraírem da efetividade do mundo fenomênico a relação do senhor do escravo também tem isso mas a relação do senhor do escravo é interessante porque a fenomenologia ela segue uma estruturação claramente histórica você não vai ter ele não está falando da antiguidade depois volta a falar ele não está falando da era moderna ele não volta sem mais nem menos para a antiguidade por exemplo o que acontece então você tem um salto a dialética do senhor do escravo você mostra o surgimento propriamente do que a autoconsciência só que aí ela começa num período que é anterior à polis grega que é no barbarismo e depois a gente pula toda a polis grega e chega na sua decadência com o estoicismo e com o ceticismo a decadência da polis grega é o surgimento dessa forma de subjetividade autoreflexiva e por que ele não fala da polis grega porque da perspectiva da autoconsciência a polis grega é o momento em que a autoconsciência é imediata com a objetividade então você não tem esse caráter reflexivo então da perspectiva da autoconsciência a polis grega não tem uma centralidade já no capítulo do espírito quando a história ela se repete aí sim a história vai se repetir só que aí da perspectiva do espírito que é da própria história efetiva já não da perspectiva dos indivíduos como a gente está acompanhando aqui aí a polis grega vai ter uma centralidade total então vamos seguir aqui então o estoicismo depois o ceticismo são essas figuras que se caracterizam por essa retração do mundo dos fenômenos do mundo objetivo e aí o cristianismo ele surge como a primeira formulação efetiva dessa nova forma de subjetividade e não à toa ele vai falar mais ele vai falar do cristianismo em geral no começo mas ele vai se focar muito mais no protestantismo e a gente vai ver um pouco no desenvolvimento aqui como muito antes do Max Weber o Hegel já vê no desenvolvimento do protestantismo o surgimento também do capitalismo vai ficar muito muito claro porque como o Romulo Botão a gente está num certo nível de abstração que nada é tão auto-evidente a gente vai ver como esse processo se dá e não à toa essa forma de subjetividade do protestantismo corresponde de fato à burguesia o protestantismo é a primeira expressão ideológica da burguesia como classe histórica e o Hegel é o pensador burguês no sentido de que ele é o grande a culminação do pensamento burguês no sentido do revolucionário então vamos seguir aqui por que a consciência é infeliz porque ela é cindida essa figura cindida a consciência na qual uma parte aparece e aqui eu cito ele no parágrafo 208 essa figura cindida em dois uma parte ela aparece como a essência a consciência simples e imutável mas a outra mutável de várias formas é como inessencial quer dizer termino a citação quer dizer a consciência a concepção cristã da cisão entre criador e criatura é o que aparece aqui e aí obviamente a consciência mesma a figura da autoconsciência reside do lado inessencial da criatura que está no pecado que tem a sua essência fora de si num além num outro que aparece na figura de Deus mas ao mesmo tempo a consciência infeliz vê essa consciência imutável como a sua própria essência ela é escendida mas ao mesmo tempo ela é unificada aí o caráter reflexivo que a gente vai ver o Hegel vai pontuar isso muito bem então os dois lados da consciência infeliz não são completamente indiferentes um ao outro e aqui eu cito o Hegel de novo no parágrafo 208 por conseguinte a posição que atribui as duas consciências não pode ser uma indiferença recíproca quer dizer uma indiferença de si mesma para o imutável mas ela é imediatamente ambas as consciências a relação entre ambas é para ela como uma relação da essência para a coinescência de sorte que esta última deve ser supra-assumida mas enquanto as duas consciências são igualmente essenciais e contraditórias ela é somente um movimento contraditório onde o contrário não chega ao repouso em seu contrário mas nele se reproduz somente como o contrário é uma daquelas citações bem densas do Hegel mas que se explica a gente vai chegar lá então qual que é a relação aqui toda essa relação da consciência infeliz se envolve toda a ação da consciência infeliz ela basicamente se dá através da dor e do sofrimento de ter a sua essência fora de si lembrando sempre é uma essência que é sua não é algo completamente cindido então caráter reflexivo no qual se reproduz somente o contrário como o Hegel falou então é a essência fora de si no qual ela é reduzida apenas a pura singularidade então na medida que ela tem a sua essência fora de si essa figura de consciência consciência infeliz ela é reduzida necessariamente a sua pura singularidade que ela aparece refletida nessa universalidade da essência mas é justamente nessa descoberta da própria singularidade aqui é o momento do desenvolvimento e da singularidade refletida num outro na essência situado no além em Deus que se configura o movimento dessa figura e aqui eu cito novamente o Hegel parágrafo 210 nesse movimento a consciência experimenta justamente o surgir da singularidade no imutável e do imutável na singularidade para ela a singularidade em geral vem a ser na essência imutável e ao mesmo tempo sua própria singularidade nela então trocando em Deus o que que é essa consciência da sua própria singularidade em determinação reflexiva com a universalidade em termos mais concretos sociais é basicamente o conceito de indivíduo e não existia na antiguidade grega isso é uma questão porque lá toda a individualidade era imediatamente ligada com as determinações sociais a vida era essencialmente pública na Grécia Antiga isso é inclusive discutido pelo Hegel e depois pelo Lukács na questão da da epopeia da odisseia da ilíada no qual os protagonistas por exemplo Ulisses ou Aquiles toda a ação que eles têm enquanto indivíduo é imediatamente social você não tem uma mediação aí toda a ação representa um conjunto de valores e preceitos éticos imediatamente relacionados com aquela forma de sociabilidade então nesse processo que é um processo de alienação e que na figura do espírito o Hegel vai literalmente falar que é o espírito alienado de si mesmo ou a cultura esse surgimento de uma forma de individualidade que até então não existia mesmo na figura do senhor do escravo quando você tem quando você tem o reconhecimento não é o reconhecimento da individualidade mas do seu puro ser do ser físico do ser intelectual mas não é aquela individualidade que se reconhece como tal então só seguindo aqui no parágrafo 208 o Hegel vai elencar os momentos que conformam esse desenvolvimento descoberta e realização dessa singularidade reflexiva e essencialmente moderna ele vai citar aqui primeiro o imutável é oposto a singularidade em geral segundo o imutável é um singular oposto a outro singular três o imutável enfim é um só com o singular a gente vê esse processo de como vai se realizar isso e é interessante que o Hegel vai estabelecer uma continuidade histórica e que basicamente em termos materialistas se confirma se a gente for interpretar o protestantismo como a primeira expressão ideológica da burguesia uma continuidade entre o protestantismo e a revolução francesa é basicamente esse processo que o Hegel vai nos acompanhar aqui isso não é só o Hegel que fala a gente pegou a lava de carvalho ele vai falar a mesma coisa mas que é justamente isso que a burguesia surge nesse período ela vai botar o problema do indivíduo em primeiro lugar obviamente o Hegel não para nesse nível o Hegel reconhece o posicionamento do indivíduo no interior de uma totalidade que o conforma enquanto indivíduo igual o Bruce falou de que a liberdade individual só se objetiva no interior da história mas ele vê o primeiro surgimento nessa figura da consciência infeliz então esse princípio que é o princípio da era moderna e que o rei considera como superior à antiguidade justamente por esse caráter mediado mas é uma isso também mostra o caráter contraditório do processo histórico porque ela é uma consciência infeliz ela se realiza através do sofrimento e da não realização e da alienação uma alienação que os gregos não viviam então só para mostrar isso era muito comum a gente os próprios revolucionários ali Robespierre eles tinham como modelo não tanto a pólis grega mas a pólis grega também mas principalmente as repúblicas romanas muitos deles até pensadores anteriores o próprio Rousseau de Derrômenos mas era muito comum eles terem esse modelo na antiguidade que a burguesia em seu período revolucionário buscava forças ali nessa força da democracia e da república romana democracia grega e república romana para opor basicamente o absolutismo na era então é um processo que vai se desenvolver e o Hegel é o primeiro cara primeiro não mas é o cara que mais vai botar peso nisso de que a antiguidade não pode ser recuperada tal como era é impossível você dar um passo para trás na história então que a liberdade que vai ter na era moderna é substancialmente diferente e segundo o Hegel superior a da antiguidade eu queria citar aqui uma passagem do Hegel de um manuscrito de 1806 então um ano anterior a fenomenologia que ele bota isso muito claro ele vai dizer o seguinte só um segundo esse é o princípio superior da era moderna que os antigos que Platão não conheceu na antiguidade era a vida a bela vida pública o costume de todos beleza da imediata unidade entre universal e singular uma obra de arte na qual nenhuma parte se separa do todo mas era essa unidade genial do saber de si mesmo e sua exposição mas o saber absoluto de si mesmo da unidade esse absoluto ser em si não estava presente a república de Platão é assim como o estado lacedemônio a desaparição da individualidade que sabe a si mesmo com esse princípio moderno a liberdade externa efetiva dos indivíduos em sua existência imediata é perdida mas sua liberdade interna a adquirida liberdade do pensamento do espírito é purificada da existência imediata elevada ao seu puro elemento do saber indiferente em relação à singularidade externa ela começa aqui como sendo o saber ou é sua existência formal como o saber de si mesmo é a essência nórdica que é em si mas tem sua existência no si mesmo de todos essência nórdica que ele está falando aqui isso aqui é uma coisa de muito malandra que vai pegar isso aqui e falar o proto-fascista é o cacete isso aqui essência nórdica é o protestantismo que ele está se referindo como o momento de gênese dessa forma de subjetividade que ele caracteriza como esse princípio moderno então esse é o essencial desse capítulo na estruturação da obra em que aqui a gente vai ver a decadência da antiguidade a gente vai ver primeiro o Rômulo a exposição ali basicamente do que é a essência da consciência de si tal como ela surge primeiramente nesse conflito com o outro a sua forma mais básica e depois o surgimento dessa forma de autoconsciência moderna começa com a decadência da polis grega que é o estoicismo e o ceticismo e que começa a surgir aqui na figura do cristianismo protestante não é à toa que o Hegel pula a idade média que aí é uma outra relação que não implica tanto nesse processo então eu mencionei antes que o Hegel vai ver uma relação entre o capitalismo e o protestantismo já está relativamente claro que ele relaciona o protestantismo com o princípio da era moderna basicamente a burguesia com uma classe revolucionária que vai guiar o processo histórico mas dá para ser mais claro vamos concretizar isso um pouco algumas outras passagens até porque o essencial aqui não é tanta discussão do protestantismo porque a fenomenologia como a gente sabe ela não é um resumo da obra do Hegel muito pelo contrário ela é uma exposição de um processo que leva ao saber absoluto então todos os pontos que são tratados aqui eles só são na medida em que eles encaminham esse processo então se alguém quiser por exemplo saber mais sobre como o Hegel concebe o protestantismo não vai ser na fenomenologia que tem que buscar vai ser na enciclopédia no sistema e principalmente nos cursos sobre a filosofia da religião a fenomenologia como a gente já falou várias vezes ela não é propriamente o sistema do Hegel mas é o que mostra ela é a introdução para o sistema então o essencial aqui e volta no que a gente falou como não dá para parar num só capítulo não se trata dos conteúdos particulares da fenomenologia esse não é o importante o importante é o caminho que esses conteúdos vão encaminhando como ela vai se estruturando até chegar ao saber absoluto isso que o Marx coloca a essência basicamente é essa concepção do trabalho humano do ser humano como um ser histórico que realiza a si mesmo através do seu trabalho então vamos lá só voltando a questão do trabalho do capitalismo então a consciência infeliz ela deve ver a si mesma a unidade com a essência ela tem que conceber a si mesma em unidade com essa essência porque é sua essência afinal mas ela está acendida a essência está no além o que faz com que a consciência infeliz ela tem que confirmar para si mesma essa unidade então o que nas figuras anteriores surgia como a confirmação da sua independência através do trabalho da fruição do resultado do trabalho como Romulo botou ali na alimentação e depois no senhor que consome os frutos do trabalho do escravo e assim confirma a sua independência a consciência infeliz isso dá de outro modo ela renuncia o fruto do trabalho justamente porque a fruição se dá no lado não essencial se dá no lado da criatura então e ela rende homenagem ela renuncia o fruto do trabalho e rende homenagem a essência a Deus ela dá graças e só isso confirma a unidade com a essência basicamente o que o Weber falou muito tempo depois do espírito do protestantismo a doutrina da predestinação que por isso o Hegel menciona mas eu vou ler aqui um parágrafo que isso fica relativamente claro parágrafo 222 portanto embora a consciência renuncie na aparência a satisfação do seu sentimento de si ela sim mesmo alcança a satisfação efetiva desse sentimento pois ela foi desejo trabalho e gozo e como consciência ela quis agiu e gozou sua ação de graças na qual reconhece o outro extremo como essência e se suprassume é igualmente seu próprio agir que contrabalança o agir do outro extremo e opõe ao benefício que faz que faz dom de si um agir equivalente se aquele extremo lhe concede sua superfície a consciência todavia dá graças e com isso ao renunciar a seu próprio agir quer dizer a sua essência mesmo propriamente faz mais que o outro que de si desprende uma superfície apenas então isso aqui parece sinófilo parece só uma relação de alienação o cara não está desfrutando o fruto do seu trabalho mas a gente vai ver que aí sim e o ponto que o Romulo levantou a questão do trabalho que é o essencial aqui então similarmente com o que se deu na dialética do senhor do escravo o movimento essencial não é o da fruição e o do consumo que é finito que meramente retorna ao seu ponto inicial e do qual não se desenvolve nada o Bruce colocou que o movimento não é um movimento especulativo mas é o próprio trabalho a pura mediação e negatividade que constitui o alto movimento do desenvolvimento do espírito ou seja ele não volta só no começo a fruição é isso ela frui depois de um tempo ela tem que fruir de novo o consumo que se reproduz e não sai do lugar é um movimento finito agora o trabalho não o trabalho no qual a consciência infeliz renuncia ao fruto que é o essencial o fruto do trabalho é sempre para um outro não é que o fruto do trabalho ele é descartado mas ele é sempre para um outro e o trabalho o agir é o momento central aqui a gente vê um elemento importantíssimo da filosofia do rei que é essa questão da mediação que surgiu várias vezes aqui e vai surgir de novo que até a pergunta da Mariana coloca essa mediação que une o singular e o universal e o rei que até comenta isso na lógica na doutrina do conceito que é na edição da Vozes é o terceiro livro eles são malandros eles cobram o preço de um de um livro inteiro para cada um que eles dividiram mas ele comenta o seguinte sobre a relação do fim e do meio de trabalho na página 228 do volume 3 da lógica da Vozes na medida em que o meio é algo superior do que os fins finitos da conformidade exterior a fins o arado é mais honroso do que são imediatamente os gozos que são proporcionados por ele e que são os fins isso o rei eu falo na lógica então é o trabalho é o desenvolvimento do trabalho em termos materialistas as forças produtivas que são de fato o motor da história que é o essencial nesse processo que a gente está vendo então repete-se um pouco aquilo que apareceu na dialética do senhor de escravo e que essa essência de fato do legado do Hegel para o Marx é que são o trabalho da historicidade como o trabalho é de fato como o homem realiza-se mesmo através do trabalho isso é o que poucos falam poucos não mas certamente não é a maioria então vamos só para encerrar aqui vou ler aqui o último parágrafo desse capítulo que ele já anuncia o desenvolvimento que vai se dar a seguir que a gente vai começar a falar da razão então no parágrafo 230 vou ler aqui o parágrafo grande é a última parte desse parágrafo então mas para ela mesma isso é consciência infeliz o agir seu agir efetivo continua sendo um agir miserável seu gozo dor e o ser o supraassumido dessa dor no sentido positivo um além contudo nesse objeto nesse objeto em que seu agir e seu ser enquanto desta consciência singular são para ela ser e agir em si a representação da razão veio a ser para ela a certeza de ser a consciência em sua singularidade absolutamente em si ou de ser toda a realidade quer dizer a consciência da individualidade como a essência da realidade que basicamente as teorias da burguesia que vão surgir posteriormente o Hegel obviamente não concorda com essa proposição mas o que ele vai abordar nos próximos capítulos é justamente as tentativas de pensadores não à toa burgueses de compreender a essência dessa singularidade dessa individualidade o que a gente vai ver nos próximos capítulos da razão então acho que basicamente isso a exposição desse cabelo tentar dar a continuidade da obra eu acho que é isso os camaradas voltarem que é só minha cara feia aqui vamos voltar aqui para discutir mais um pouco e responder mais algumas perguntas Mateus pode botar essa última aí essa última questão o Walter Engajarte onde em que medida a fenomenologia serve como instrumento de transformação objetiva da realidade eu diria que do ponto de vista materialista é uma medida muito pouco quase nada uma obra teórica ela não muda objetivamente a realidade mas do ponto de vista hegeliano tem uma resposta interessante que eu já esbocei em alguma aula anterior aqui que é o seguinte a fenomenologia ela representa a tomada de consciência do espírito do tempo no tempo do Hegel o Hegel sendo o primeiro a realmente tematizar rememorar toda a história da filosofia a história do pensamento humano e tomar consciência de que há essa progressão histórica do espírito é uma obra que necessariamente é através da qual o próprio espírito expõe o que ele próprio é então desse ponto de vista é um ponto de vista idealista mas é o primeiro momento onde o espírito sabe que é espírito sabe que existe e tem consciência de si sabe então essa é a obra é a obra de Hegel o Hegel sabia disso não tinha como não saber porque isso está dentro da da própria progressão que ele coloca aí ou a culminância da obra é precisamente isso e nesse ponto tanto essa obra quanto a filosofia de Hegel em geral ela estabelece uma ruptura na história da filosofia a história da filosofia isso foi uma coisa que Foucault inclusive disse depois de Hegel é a tentativa de refutar Hegel a tentativa de dizer que ele não foi toda essa ruptura assim mas é realmente um esforço até um pouco patético no sentido original do termo você na medida em que você tenta superar Hegel ao negá-lo abstratamente você inevitavelmente recai numa filosofia pré-hegeliana isso é completamente comum porque ele introduz primeiro a tomada de consciência da própria filosofia enquanto pensamento humano em geral ou seja enquanto espírito o que ela significa enquanto função não só dentro da filosofia mas como totalidade a função da filosofia dentro da sociedade do pensamento humano em geral e e essa tomada de consciência na medida em que para essa tomada de consciência ele precisou mobilizar uma outra lógica que é a dialética na medida em que seus filósofos pós-hegelianos tentam simplesmente negar a dialética como quem diz e isso é absolutamente normal Hegel é um idealista no sentido mecânico e abstrato do termo essa dialética isso o Karl Popper foi citado aqui ele diz que a dialética é uma farsa então tem todo tipo de teorias e de filósofos que simplesmente negam e ignoram e dizem isso aí não é nem para ser estudado e aí se a gente acreditar como eu pessoalmente acredito que há uma inovação sobretudo no sentido de estruturação do pensamento a partir da dialética na medida em que você nega simplesmente ignora só ignorar não conhecer a filosofia de Hegel você está se colocando numa perspectiva pré-hegeliana e você necessariamente não faz o mínimo que Hegel fez que foi como o espírito do seu tempo tomar consciência do estágio do pensamento humano em que você se encontra então é uma do ponto de vista idealista mas idealismo absoluto e não subjetivo ou seja nos termos de Hegel realmente é uma transformação não é uma transformação objetiva da realidade de como se chama transformação subjetiva da realidade é uma condição de possibilidade para uma transformação objetiva né bom só isso você queria falar também né na obra Fenomenologia do Espírito é interessante notar como Hegel utiliza dois termos o nós sempre para se referir a essa posição de quem já está rememorando todo o desenvolvimento do espírito e que já conhece suas relações necessárias e ele também utiliza a gente vai ver isso lá no final da obra quando ele começa a falar por exemplo da relação interreligião e o iluminismo ele utiliza por exemplo o termo povo para demonstrar que não existe uma consciência ingênua do povo no sentido de que ele é manipulado por impostores não existe uma uma consciência comum popular que de certa forma está ali manifestando o seu tempo onde é que a fenomenologia entra a fenomenologia de certa maneira ela busca trazer uma certa consciência de rememoração que vai dissolver isso muito antes meu modo de ver muito antes dos filósofos metafísicos mas dissolver uma essencialidade com vistas a sempre tentar identificar o que está pressuposto naquilo que está posto o que que é o mediado naquilo diante do que parece imediato ou seja pra mim quando eu falo na fenomenologia do espírito e a sua importância política ela de certa maneira nos colocar nessa postura de tentar identificar na rememoração aquilo que é necessário pro desenvolvimento um desenvolvimento pra reiguero do espírito mas ao mesmo tempo tentando identificar o que na política são manifestações do seu tempo para fora de qualquer julgamento moral pra qualquer julgamento de um dever ser qualquer julgamento kantiano ou seja nos traz para as relações de um processo histórico então em última análise porque Hegel ou a necessidade da fenomenologia é de fato nos colocar talvez um pouquinho mais além não das nossas condições que são históricas mas pra pelo menos se identificar o processo que não seja por uma visão moral liberal ou kantiana e nisso pra mim Hegel talvez seja o grande autor se eu puder fazer só um comentário rápido também sobre essa questão e até comentando um comentário que apareceu aqui o Tiago Barbosa falou que Kant também representou uma ruptura o fim da metafísica não é verdade o Kant ele trabalha completamente com os conceitos da própria metafísica inclusive com as separações da metafísica ali entre universal e singular entre liberdárias esses são todos os problemas da metafísica o Kant ele matou foi o procedimento de um tipo de metafísica particular que era a metafísica escolástica do iluminismo da Aufklärung alemã que não é o iluminismo francês que é outra coisa lá sim ele deu um golpe de morte naquele tipo de procedimento mas ele mantém muitas as questões sobre esse tipo de metafísica e por quê? porque tanto aquela metafísica quanto o Kant parte de uma concepção essencialmente gnosiológica e o Hegel é o primeiro cara na qual a questão gnosiológica só faz sentido a partir da determinação ontológica falando em termos assim a questão do conhecimento só pode ser pensada a partir da investigação do próprio real então nesse sentido o Hegel isso era o que o Spinoza é uma das poucas exceções que também tem esse tipo de procedimento e antes dele os gregos quase o da filosofia moderna desde o Descartes começa com a investigação sobre as potencialidades as capacidades do conhecimento para então depois iniciar o conhecimento de Descartes a Kant inclusive a metafísica que o Kant vai combater diretamente do Mendelssohn do Wolff principalmente a escola Wolffiana e do Baumgartner e o Kant de certa forma conclui essa tradição e lança as bases para ela ser efetivamente superada pelo Hegel que já parte para a questão ontológica em primeiro lugar fenomenologia de certa forma é refutação da crítica da razão pura o Kant é assim como é possível a filosofia como são possíveis os juízos sintéticos a priori e ele dá a resposta dele as faculdades do entendimento como condições de possibilidade do conhecimento blá 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 só acompanhando toda como é que é possível a filosofia só pelo desenvolvimento histórico do espírito em suas várias figuras então ele vai pelo caminho do real da investigação da realidade nesse sentido ele é essencial e porque ah mas o Marx faz a mesma coisa é mas até aí quantos marxistas não são de fato kantianos só você vê ali toda a social democracia alemã que inclusive não gostava de Hegel porque via no Hegel o Bernstein falava de que ah não Marx e Engels são ótimos apesar de Hegel e de que é preciso retomar alguns conceitos kantianos para evitar o jacobinismo quer dizer o conteúdo revolucionário de Marx e Engels que advém do seu hegelianismo estou parafraseando essa não é a citação perfeita e o próprio estalinismo é uma regressão positivista do marxismo novamente porque a fenomenologia Hegel é importante para entender como Rômulo falou essa estruturação do pensamento que tem essencialmente uma base ontológica o pensamento se estrutura a partir de como o mundo se constitui efetivamente e que só isso fornece o passo para o Marx ir adiante a gente fala uma questão dialética fundamental essa concepção da necessidade como uma tendência o Marx tem isso muito claro desde a desde a tese do doutorado dele sobre a diferença do seu filosofo e da natureza de demócrita que cura ele já fala da necessidade relativa então o Hegel já desde muito cedo antes que o Marx sequer ser um materialista já está fundamentando essa questão da investigação da realidade e da estruturação do pensamento então por isso que é importante o Hegel para a gente se apropriar melhor de Marx e Marx efetivamente é a teoria revolucionária que nos permite entender o mundo para então transformá-lo só um comentário bem rápido é isso na verdade se alguém se alguém responsável pelo fim da metafísica é o Hegel e não o Kant e não o fim ela é inútil não porque ele realizou a partir especificamente da sua ciência da lógica porque em Kant se você ler o Prolegomenus a uma metafísica futura ele tem ali um projeto metafísico o que acontece é que ele para tornar a metafísica viável a partir do seu recorte epistemológico ele rebaixa o objetivo de início a metafísica ao estudo do que? do ser enquanto ser desde Aristóteles Kant diz assim não a metafísica ela só é possível desde a sua tese da incognoscibilidade da coisa em si ela só é possível como estudo não do ser ou seja não da essência da realidade mas dos fenômenos mas ele diz que é possível e ele coloca é o primeiro a colocar a metafísica como um projeto técnico no sentido de assim metafísica é o sistema das categorias puras a priori só que ele não realiza esse projeto ele o realiza a ciência da lógica nada mais é do que um sistema das categorias puras o Marx ele utiliza aquilo ali é um sistema para ser utilizado todos nós podemos utilizá-los porque as categorias puras são aquelas por meio das quais nós estruturamos nosso pensamento sobre qualquer coisa são categorias como ser, devir, qualidade, quantidade estão em todos os nossos pensamentos todas as nossas frases tudo então o Hegel realmente ele realiza ele é o único realmente a fazer um sistema de categorias e ele chega inclusive a colocar o seguinte ponto ele diz é realmente um espetáculo incrível um povo sem metafísica porque a metafísica é precisamente o que? o sistema de categorias por meio das quais um povo interpreta o mundo então nesse sentido o Hegel foi o único realmente a realizar o projeto metafísico é por isso que depois dele ninguém mais tenta fazer porque a única maneira de tentar fazer é você melhorar o que ele já fez na ciência da lógica ou seja, você usar a dialética melhor do que ele já usou e você mobilizar conceitos que ele não tem usado que ele tem usado de maneira insuficiente então por isso ele termina com a metafísica nesse sentido mas não no sentido de que ela é inútil ela é necessária mesmo se a gente não estudar nós usamos todos nós temos uma metafísica um sistema de categorias por meio dos quais nós interpretamos o mundo quer falar, Sandro? bom em que medida a fenomenologia do espírito ajuda na transformação objetiva da realidade? a transformação objetiva da realidade se chama no nosso tempo revolução social não é uma o mundo tem seu automatismo agora essa transformação objetiva ela tem que ser necessariamente uma transformação consciente dessa realidade então entra aí o tema do conhecimento né e qual é a função então da filosofia na política? é essa tem momentos em que a consciência dominante do nosso tempo não dá conta dos nossos próprios dramas e então mostra o esgotamento de uma forma de pensar de uma filosofia né muito claramente estabelecida reconheça você ou não sua existência ela está por aí ela domina ela domina a consciência né de todos ela é um espírito do tempo chamemos assim e ela está aí a gente precisa dominar isso então o que eu considero que a fenomenologia é por exemplo tinha uma pergunta aí sobre necessidade e liberdade bom nesse contexto qual é a liberdade possível? bom é sempre uma liberdade condicionada por condicionamentos muito concretos a gente diz em geral condicionamentos históricos é claro que existe uma necessidade de liberdade essa liberdade tem que se realizar mas ela se realiza sempre sob condições que não são aquelas que eu quero nem aquelas que meus amigos querem são aquelas que socialmente é possível eu acho que a fenomenologia dá uma coisa extraordinária dupla digamos assim um é as exigências do rigor no pensar dar conta de cada categoria de cada conceito e e não ter de vigerçar sobre eles ou na impossibilidade de explicar alguma coisa dar um salto para além como se ele não tivesse existido isso é muito comum na vida política isso é muito comum mas é a vida política essa impostura que nós estamos metida e as explicações dos intelectuais e dos partidos ela está repleta disso ela é basicamente isso ela é uma em grande medida uma forma de justificar a realidade a dialética digamos assim hegeliana ou o sistema hegeliano o que ele faz é colocar um rigor no pensar criticamente essa realidade se apropriar criticamente dessa realidade e claro no Marx que é a superação desse idealismo hegeliano ele ele procura um nível de consciência e de função prática imediata como ele explica não basta só dar uma explicação para o mundo o mundo está maduro para a sua transformação está exigindo essa transformação que tem que ser consciente e o Marx chegou a isso o Francisco lembrou bem aqui as impugnações as interdições de Bernstein sobre Marx dizendo que tudo que o Marx fez foi apesar de Hegel eu diria não foi precisamente por seguir o sistema hegeliano quer dizer o rigor do Marx na análise do mundo capitalista um rigor sem precedentes é uma coisa eu quero dizer aqui para todos cada vez que a gente estuda ele vai vendo coisas do alemão é uma coisa impressionante os voos que esse cara deu as coisas que ele fez teoricamente é de uma grandeza muito grande num país como o nosso que não tem uma grande cultura marxiana e marxista isso passa batido mas então o sistema eu diria a filosofia o rigor do sistema hegeliano ele é muito importante para impedir as aventuras os descuidos e até aqueles os erros ninguém mais pode ajuda não impede porque obviamente ele são pessoas que se apropriam desse sistema e que estão submetidos a essa totalidade que é confusa que é lena que tem interesses antagônicos etc mas é claro que para um terreno da análise e do rigor na análise a gente pode identificar facilmente onde está o erro dos adversários dos inimigos e até dos camaradas você passa a vez e diz olha tem coisas que são inaceitáveis eu acho que o Hegel é muito importante para isso por isso que o estudo da fenomenologia para nós ele é um estudo que tem um atrativo uma atração intelectual extraordinária em si mesmo porque é uma beleza tu ir vendo não é Sandro como é que vai sendo construído tudo isso o Romo vai vai vendo esse negócio é de uma beleza extraordinária o o o o o o o Francisco e o Romo sabem a importância disso na história da filosofia na resolução dos dramas etc e todos nós começamos a observar é no mundo onde as pessoas querem arbitrariamente decidir para onde o mundo deve ir a importância do sistema hegeliano o mundo tem condicionamentos concretos o reino da liberdade terá que ser encontrado aqui sobre os escombros e sobre a base desses condicionamentos concretos não é para além deles ou a despeito deles nós teremos que encontrar digamos sei lá a felicidade individual uma vida melhor etc a partir desses condicionamentos e hegel é um cara que vai meticulosamente trabalhando né cada uma por exemplo hoje o Bruce até alertou né o ceticismo que o hegel fala não é esse ceticismo da escola cética e de diógeno mas é claro que dali tu pode tirar lições políticas extraordinárias sobre o comportamento político então eu agregaria aí como resposta essa questão e é indispensável a leitura da fenomenologia eu não li a ciência da lógica mas nós vamos para lá e eu não não tenho dúvida nenhuma que não vamos nos decepcionar ao contrário esse é um caminho pessoalmente aqui cada um tem uma experiência e vocês que estão aí tem outra experiência é um caminho sem volta na preocupação no estudo da filosofia da filosofia política do rigor analítico do sistema etc alguém quer agregar algo mais? então meus queridos fala Sandro vai lá opa não faz uma fala rápida rapidinha assim não Sandro não temos nós não temos pressa temos até meia noite é mais uma por uma questão de ordem assim é um pouco fora das falas que os camaradas aí fizeram mas é mais um sentido assim em primeiro lugar aquela primeira questão que foi colocada aqui sobre o capítulo 4 o que que a gente poderia o que que eu poderia dizer para ir sobre isso o capítulo 4 a verdade do capítulo 4 está no capítulo do espírito isso é uma coisa importante para quem vai ler como uma indicação assim de como ler este capítulo quase como uma coisa didática onde aparece isso lá no 177 ele vai dizer para nós portanto da perspectiva já da totalidade como disse aqui o Bruce para o filósofo que já sabe o itinerário já está presente o conceito de espírito mas qual é o conceito de espírito que aí está presente bom é um espírito que ainda não se sabe como tal ele se apresenta num outro conjunto de figurações o que que significa isso para quem vai ler não estou falando aqui para um para um entendedor profundo de Hegel estou dizendo para quem vai ler as pessoas que estão em casa que vão ler que assim como eu tem muita dificuldade depois eu vou explicar um pouco o que que me aconteceu hoje sobre o que que é sistematizar esse capítulo daí aqui eu quero me permitir aqui discordar um pouco do Romulo eu acho que não é um capítulo intuitivo e é difícil por que que não é intuitivo porque o intuitivo é o materialismo somos todos materialistas no século XX e XXI do ponto de vista vulgar ou não do ponto de vista do materialismo propriamente dialético ou histórico ou do ponto de vista de um materialismo vulgar do materialismo imediato preso a materialidade imediata porque esse é o nosso mundo esse é o nosso mundo nós partimos disso aí não há mais isso já é um dado digamos assim da intuição imediata o materialismo é um dado da intuição imediata a não ser claro nas suas formas mais bizarras como a religiosa por exemplo pura isso é isso então o que eu estava colocando aqui esse capítulo a chave dele digamos assim para compreendê-lo para lê-lo de forma mais abrangente é o capítulo do espírito a gente de alguma forma precisa o que é esse capítulo do espírito lá no capítulo do espírito aparece realizado um eu que é nós e um nós que é eu ponto falei isso por que que esse capítulo então se apresenta é de certo modo difícil de ler e ele é como disse o Romulo por um lado uma coisa nova dentro da perspectiva dos três capítulos anteriores que a gente leu antes ele é novo e ao mesmo tempo repete uma sistemática vou dizer o que tem de novo nesse capítulo aqui nós vamos ser lançados digamos assim num conjunto de novas categorias todas em movimento vejam só quem vai ler e quando eu estava lendo isso sempre quando eu leio isso a gente entra num turbilhão muitas vezes que nos confunde porque é um movimento incessante e esse movimento tem uma característica curiosa ele é um movimento que transita em si mesmo para os lados como opostos em contradição e opostos que se invertem o que eu quero dizer então com isso eu quero dizer o seguinte olha as expressões que aparecem nesse capítulo que não são de fáceis sistematização para quem está lendo e para quem quer tirar digamos assim o supra sumo do capítulo o que o rei está nos indicando aqui vejam só as expressões unidade em duplicação momentos ao mesmo tempo separados e unidos diferenças e não diferente e não diferente duplo sentido indivíduo liberdade e agir eu e muito importante gênero o Hegel nos coloca aqui diante do gênero como uma determinação do eu o que mais totalidade invenção e liberdade veja só o que eu quero dizer por que essa semana eu estava aqui me esforçando para retomar minha leitura do capítulo e eu me coloquei a tarefa de sistematizar isso num texto e não conseguir por que? porque me tomou muito tempo e isso eu fiquei pensando o pessoal que está em casa deve passar até muito mais trabalho do que eu porque se colocar digamos esse conjunto de elementos dentro de uma apresentação sistemática é muito difícil e quando não se faz uma apresentação sistemática do Hegel de certo modo nós estamos deslegitimando o texto ou o que ele tinha digamos assim de mais rico que é a própria apresentação sistemática ou seja como disse o Nildo aqui cada elemento vai apresentando o seguinte e ressignifica o outro o passado então é um itinerário que a gente segue e não é fácil não é fácil ter isso na cabeça ter isso assim pronto para expor ao público expor o Hegel é uma tarefa olha árdua aqui eu eu vejo aqui os meus colegas o esforço que a gente faz e às vezes fica muito bom e às vezes não fica bom porque a gente não pode é difícil sistematizar num discurso imediato sem ter um texto pronto é muito complicado então não se pode fazer uma apresentação contingente de um texto sistemático e eu fui tentar fazer a trajetória da sistematização aqui e não deu tempo eu estava aqui hoje batendo cabeça não deu tempo eu fui seguindo e o texto vou usar a expressão do Hegel vai se abrindo em leque e não termina nunca não termina nunca e ao mesmo tempo sedutor porque a gente vai vendo o encaminhamento do processo ponto é isso que eu queria dizer da dificuldade de ler o texto para os que estão em casa e para nós também para nós também esse cuidado que a gente precisa e que é sempre muito rico mas ao mesmo tempo árduo segundo ponto o que tem em comum esse capítulo com os outros do ponto de vista da apresentação ora né ele nos coloca diante mais uma vez e de forma mais rica da chamada apresentação idealista do idealismo do Hegel o capítulo começa como todos os outros só de um de um patamar mais elevado do conceito do conceito abstrato do conceito abstrato do eu puro e a trajetória do capítulo é a implementação disso até que a consciência se reconhece como reconhece a sua certeza de si mesmo e este é o processo que vai transcorrer ao longo do capítulo então para os que estão lendo em casa a gente já sabe todo o texto do capítulo toda a fenomenologia dos espíritos primeiros capítulos ele é ele começa do ponto de vista mais difícil da compreensão do leitor porque ele começa da perspectiva abstrata e por que começa da perspectiva abstrata a gente viu também isso já porque o conceito não mostra o seu caminho foi aquela expressão muito boa lá do Rômulo na verdade a gente estava no grupo de estudo e que isso aparece sistematicamente aqui é cada momento ou cada é cada patamar ou cada figuração nova joga fora a escada anterior de modo que o conceito não mostra o seu caminho portanto ele sempre aparece abstratamente depois vem a implementar-se para ser o que é veja só bom e daí eu vou finalizar por que que ser o que é ou vir a ser o que é da perspectiva da implementação de um conceito abstrato é o inverso do que poderemos chamar do materialismo e se a gente ler aqui agora quando o público as pessoas lerem novamente o texto que tem que ler várias vezes a gente sabe nós vamos ver assim pô mas que coisa bizarra o modo como Hegel trata o conceito de vida mas que do ponto de vista do idealismo é absolutamente coerente dentro de uma sistemática de apresentação idealista agora o que é o conceito de vida do Marx pô o conceito de vida do Marx é isso é produção da vida produção da vida pelo mundo do trabalho se apropria de um ser de um elemento material que está fora é muito simples no Marxismo é muito simples perceber isso agora no Hegel é diferente porque o Hegel vai botar o conceito de vida e termino com isso só para dizer a conclusão que a dificuldade que é claro numa oposição com a morte mas o que é a morte para o Hegel aqui do ponto de vista desse capítulo do espírito é justamente a impossibilidade do movimento entre os extremos que se sintetizam que se sintetizam num conceito simples ou seja somos remetidos aqui curiosamente achei muito bonito isso no texto ao capítulo 3 do entendimento onde aparecem as forças ou seja a morte nega a possibilidade da síntese da unidade porque os extremos já não são mais possíveis então vejam só como essa essa construção ela é difícil ela é difícil ela nos exige um exercício constante um exercício muito constante de compreensão mas depois nós vamos nos familiarizando com essa com essa sistemática a mais fácil é essa parte do conceito abstrato que se implementa bom isso a gente já sabe que a gente vai encontrar nos capítulos mas cada capítulo nos apresenta numa nova condição e esse em particular tem uma coisa muito importante nele aqui pela primeira vez o movimento está posto é a primeira primeiro momento onde a dialética se apresenta como posta nos capítulos anteriores a dialética se passava as costas lá no tempo nesse capítulo da contemplação a dialética se passa as costas completamente alieia aos a consciências que estão envolvidas no processo certo o conceito de liberdade a mesma coisa também aparece aqui de uma forma absolutamente coerente dentro das estruturas de argumentação do Hegel porque olha ele vai dizer o que é a liberdade é a consciência de si pura que no primeiro momento aparece como pura ou seja nenhum condicionamento a consciência de si é autorreferente ela é um eu que é igual a eu então para ela não existe mais o outro quando o outro está super assumido mas ora quando não existe o outro para super assumir ou seja já não tem a cisão da consciência dos capítulos que a gente viu anteriormente nós caímos a gente está a gente está diante de uma abstração plena e portanto e é para usar a expressão muito importante que o Bruce nos trouxe aqui a consciência de si precisa pôr a sua oposição que não é oposição nenhuma mas ela vai pôr uma oposição então ela vai converter a consciência de si ou vai vir a converter essa consciência de si numa consciência porque agora já tem um ou outro para-se-essente então aparece essa categoria o para-se-essente como resultado da implementação da consciência de si pura então o que eu quero dizer em finalismo é muito a gente tem que construir os elementos que se entrelaçam aqui e esse meu comentário é só então no sentido de dizer para a moçada que está lendo em casa para as pessoas que estão lendo em casa que não se desesperem porque o processo é sempre da busca das conexões internas do texto então daí nós chegamos à ideia de necessidade de necessidade propriamente e vamos nos familiarizando com esse rico desenvolvimento teórico que a gente agora está aprendendo a ler está aprendendo nem de longe daí conta das questões que eu queria ter falado aqui mas é mais nesse sentido o Sandro tem que se desesperar sim mas só um pouco tá bom pessoal é isso aí tem que ter um medo que abale toda a sua essência sem ele a vida não avança prazer uma maravilha espero que todos os que estavam conosco aqui que chegou a alcançar 100 todos os que vão assistir depois esse recado do Sandro que todo mundo tem dito o caminho é árduo e é maravilhoso adiante sempre a gente se vê na próxima sessão grande abraço a todos valeu pessoal então